Governança, Corporativa e Sustentabilidade, com o apoio da escola da CETESB. E como é um workshop que a gente vai transmitir aqui online, e a gente vai fazer gravação também, eu vou pedir para a Lina, pela escola, fazer os esclarecimentos iniciais sobre o evento. A Lina me ouviu? Desculpa, presidente, estou com o telefone de alguém que não está conseguindo entrar, nós estamos aqui com várias funções. Você pode fazer aquela advertência só da gravação? Isso, gostaria de solicitar a todos a autorização, nós vamos estar fazendo a gravação, no sentido de realmente replicar, de colocar depois essa palestra no site da CETESB, para que todos tenham oportunidade, aqueles que não puderam participar, tenham oportunidade de acessá-lo, ok? Então, desde já estamos pedindo autorização a todos, mas com essa finalidade mesmo, ok? Também já adianto que a Dinâmico, as mãozinhas aí aceitando, muito obrigada pela participação, agradecemos a todos, realmente houve uma procura muito grande, a gente até se estruturou com rede fora, para que a gente tenha uma qualidade boa nessa transmissão. agradecer ao pessoal também da área de informática da CETESB, da nossa TI, da diretoria administrativa, que também estão aí no apoio, e agradecer ao presidente aí essa oportunidade. Então, agradecemos a todos e já vamos colocar aí a gravação. Obrigada. Obrigado, Lina. Bom, gente, a gente está aí se aproximando de 150 participantes do workshop, a gente teve 500 inscrições, a gente até teve que limitar as inscrições para conseguir fazer a dinâmica aqui sem ter interrupções dentro do equipamento que não suporta, o workshop. Então, eu vou aqui iniciar um pouquinho devagar, para dar tempo das pessoas chegarem também, para aproveitar todo o workshop. já parabenizar, né, na pessoa da diretora Liv Costa, diretora de governança e sustentabilidade, e toda a sua equipe, né, a gente tem aqui principalmente dois departamentos envolvidos, o departamento de sustentabilidade, a pessoa da gerente Maria Fernanda, Belizon, e o departamento de governança de dados, na pessoa do gerente Marcelo Brizotti, que estão aí dedicados numa agenda de estruturar uma base de dados sobre emissões de gases de efeito estufa aqui no estado de São Paulo, mas não só estruturar uma base, mas também qualificar os dados que compõem essa base. Acho que esse é o principal desafio nosso. A CETESB tem... Foi pioneira em solicitar os inventários, né, um órgão licenciador, um órgão ambiental solicitando o reporte anual das emissões. Então, a CETESB fez isso em 2012, mas esse é o primeiro evento em que a gente vai discutir, de fato, a qualidade desses dados, né, para que a gente possa não só disponibilizar a base de dados para a elaboração de estudos, para a elaboração de políticas públicas, também para avaliação e planejamento das próprias empresas, dos seus planos de investimento, mas... Sobretudo para que a gente tenha dados qualificados, né, para poder fazer... Para que esses estudos, eles sejam também de qualidade. Então, a nossa principal preocupação desse ano, a gente vai se dedicar... Ano passado, a gente estruturou a base de dados para abrir e disponibilizar esse dado. Nesse ano, a gente vai trabalhar na qualificação dos estudos de reporte. E, para isso, superimportante essa interação, né, essa interação entre a gente que recebe as informações e está organizando essa base de dados com quem reporte. Queria destacar que essa iniciativa da CETESB, ela tem... Ela está ancorada em... Quatro, duas, três, quatro diretrizes institucionais, né, Ano passado, a gente fez um planejamento estratégico para a gestão 23-26, 2023 a 2026. E, dentro desse planejamento estratégico, tem quatro diretrizes que foram destacadas que estão associadas à workshop de hoje. Então, primeira diretriz, é preparar a companhia para desafios do novo cenário ambiental global. Acho que essa demanda pela modernização da agenda de atuação do órgão ambiental do Estado de São Paulo. Segundo, aproximar, adequar e inovar os serviços da companhia às novas expectativas da sociedade. Todos conhecem muito a CETESB, principalmente o legado que a CETESB tem na atuação da agenda de comando e controle. Foi uma agenda muito importante para a política ambiental, não só do Estado de São Paulo, mas do país. A política ambiental, ela se firmou a partir de ações de comando e controle. E a CETESB desenvolveu essas ferramentas e executa essas ferramentas com maestria, desde a década de 60. Mas, na agenda atual, é importante que nós desenvolvamos novas ferramentas para que o órgão ambiental, aí, por isso, a importância da gente criar a área de sustentabilidade, incorporar isso dentro das diretorias da CETESB. Então, tem um locus dentro da CETESB para trabalhar novas ferramentas, ferramentas complementares à agenda de comando e controle. Terceiro, terceira diretriz, investir na utilização de dados científicos e tecnologias para tomada de decisão e formulação de política pública. E, por último, assegurar valores éticos, integridade e transparência organizacional nos processos de governança. Então, são quatro diretrizes muito ligadas de uma forma muito e conectadas entre si, mas ligadas de uma forma muito próxima com o evento de hoje, o workshop de hoje. Da mesma forma que nós estabelecemos as diretrizes, nós desenvolvemos projetos institucionais para esse ciclo, foi desenvolvido no final de 2023, segundo semestre de 2023, então, será implantado de 2024 a 2026. São dois projetos institucionais que a gente tem associados ao workshop. É o projeto CETESB do futuro, que está bastante ligado àquela primeira diretriz, de preparar a companhia para os desafios no cenário global, e o CETESB Informa, que é aprimorar as ferramentas de comunicação da companhia com a sociedade. O workshop foi feito aqui em colaboração da Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade e a escola, mas nós temos duas instituições parceiras, que são parceiras não só do workshop, mas de toda essa agenda nossa de organização de base de dados e qualificação dos dados. Então, eu queria destacar aqui, fazer um agradecimento, a gente já fez algumas, tem feito diversas interações com a equipe do MCTI, que está organizando também, está num esforço enorme aí, na disposição da base de dados, que é o CIRENI. Então, o MCTI participa do workshop hoje com a gente, por meio da Renata e do Márcio. já deixo meu agradecimento aqui para o MCTI. E também, uma inspeção parceira, é a Fundação Getúlio Vargas, FGV, que terá como expositor o Guilherme. Então, também nosso muito obrigado à FGV. E, por fim, dizer que esse workshop, ele também é uma forma da CETESB se conectar, tem interfaces com o programa da Secretaria, da CEMIL, Secretaria de Meio Ambiente, e que é o projeto São Paulo Carbono Zero. E, claro, ligado ao Race to Zero, a companhia, a corrida da ONU. Bom, gente, só para descer um pouquinho mais nas nossas intenções, a gente entende que a coleta dos dados, a CETESB tem essa preocupação com a qualidade de dados. Se a gente for visitar, por exemplo, a área de monitoramento da qualidade da água ou monitoramento da qualidade do ar, a CETESB vem trabalhando essas redes de monitoramento e disponibilização de dados por décadas e ela sempre teve essa preocupação muito grande com a qualidade do dado. E, em função disso, ela, nessas áreas de qualidade do ar e qualidade da água, a CETESB, ela, inclusive, se responsabiliza pela coleta dos dados. Aqui, quando a gente vai trabalhar com o caso de definição de dados de efeito de estufa, por meio dos reportes, dos inventários, a gente vai trabalhar com dados que não são coletados pela CETESB, mas a CETESB vai organizar as bases de dados com dados, essa base, com dados informados e reportados pelos terceiros, terceiros responsáveis. dentro das áreas de qualidade da água e CETESB desenvolveu, inclusive, a gente publicou na última sexta-feira de dia mundial da água, um guia com procedimentos para se coletar e conservar amostras para que a gente tenha, ao final do processo de avaliação, análises laboratoriais, a gente tenha um dado qualificado. então, essa questão de qualidade dos dados é algo muito importante para a CETESB, não só nessa área de gases de efeito de estufa, mas para todos os dados que a companhia trabalha e é dessa forma transversal que o nosso Departamento de Governança de Dados tem orientado a estruturação das bases de dados que a companhia trabalha, está na responsabilidade de estruturar. Então, a coleta, a consolidação, a divulgação dos dados são primordiais para o mapeamento das emissões de gases de efeito de estufa no Estado, é nisso que a CETESB acredita e, consequentemente, a descarbonização das diversas atividades. a gente tem o inventário, o inventário e a base associada ao inventário, é uma ferramenta primordial para o planejamento de ações na corrida da descarbonização e, com isso, a CETESB busca dar maior transparência para a sociedade e os diversos setores da economia paulista sobre as emissões do GE. A CETESB conta com a participação de todos para o desenvolvimento contínuo dos dados com o objetivo de atuar ativamente para a disseminação de informações que corroborem com o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono no Estado. Então, gente, é isso. Aí, acho que tem algumas informações sobre o evento que eu pediria para a Maria Fernanda complementar e eu desejo a todos uma boa oficina. A gente está atingindo aqui um público de 170 participantes, ainda tem muita gente para chegar, mas, acho que, em respeito das pessoas que chegaram no horário, a gente já vai dar sequência à oficina. Uma boa oficina a todos, gente. Obrigada, Tomás, agradeço a importância que você tem dado para o tema e acho que esse é o momento mesmo da gente qualificar a informação. acho que, obrigada. Gostaria agora de chamar a Livna Cachima, nossa diretora de gestão corporativa e sustentabilidade. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tomás. Obrigada, Maria Fernanda. Eu queria só também agradecer a todos os participantes. A gente tem feito esse esforço de capacitar as pessoas a abrir para conversas. A gente tem feito algumas melhorias também no nosso sistema que a Maria Fernanda vai falar um pouco mais para frente que foram resultado de conversas com os setores, conversas com os usuários do nosso sistema para melhor entender quais são as principais demandas para a gente poder melhorar, melhorar o sistema, melhorar nossos dados de forma conjunta. Esses dados vão contribuir para o nosso planejamento tanto do setor público quanto da iniciativa privada, boa qualidade de dados e dados históricos são importantes para a gente fazer um bom planejamento e focar as nossas ações naquelas que tenham mais resultado e eficiência. Então, é isso que a gente está buscando e a gente conta com a contribuição de todos, como o Tomás falou, e a gente está contente com esse público que está participando, que está engajado e a gente conta com o apoio de vocês para melhorar as políticas públicas e o planejamento. Obrigada, Lívia. Agradeço pelas palavras. Eu já vou compartilhar a apresentação e daí a gente começa o dia que a gente pensou. Só um minutinho. E daí, se vocês puderem só me dar um ok que está compartilhando. Ok, Fernanda. Obrigada. Então, deixa eu ver se eu aqui dá certo. Então, acho que um pouco de tudo que o Tomás falou, né, aqui, né, a CETESB, ele falou muito bem, fez todo esse link da importância da CETESB ao longo dos anos, principalmente da questão de informação e de prover dados para a sociedade para que a gente consiga, principalmente na questão de monitoramento e conhecer essas informações e o que a gente pode, a partir desse monitoramento dessa informação, planejar e tomar medidas, né, para, seja para reduzir, ou da qualidade da água, né, então, seja para reduzir poluição ou, no nosso caso, para a questão de gases de efeito surta, né, então, passo um pouquinho do que já foi colocado. Só queria passar pelo nosso dia de hoje, qual que é a ideia do nosso workshop, nossa palestra. A gente vai ter um momento agora de entendimento e tirar principais dúvidas sobre a decisão de diretoria da CETEV, que foi a base que regulamentou, né, o que deve ser enviado de inventários, o que deve ser feito dos inventários de gás de efeito estufa, depois a gente vai ter uma apresentação com o Guilherme da FGV sobre os conceitos básicos, assim, para a elaboração do inventário, o que é importante para elaborar o inventário, depois um breve intervalo e, em seguida, a gente vai apresentar como funciona o nosso sistema, como ele deve ser preenchido, e também os principais erros, né, então como o Tomás e o Lívio colocaram, uma coisa muito importante que a gente quer fazer hoje é dar maior qualidade para esses dados, então a gente já vem acompanhando ao longo do tempo algumas inconsistências, alguns erros que a gente percebe na análise, então é isso que a gente quer trazer aqui também hoje, né, como melhorar essa informação. E depois, o Márcio e a Renata do MCTI vão também apresentar sinergias com o sistema nacional. o Sirene que está sendo, que vai ser iniciado também, então a gente conhecer um pouco esse sistema e como que o trabalho que a gente já vem realizando pode contribuir com esse sistema. E na parte da tarde a gente vai ter uma apresentação sobre governança de dados, gestão de dados e daí a importância, né, acho que o inventário é muito isso, como que a gente, quantificação, né, de gás de efeito estufa, então como que a gente consegue fazer uma boa, um bom levantamento de dados, uma boa identificação das fontes para conseguir ter uma qualidade da informação, né, isso é o mais importante, né, a gente tem entendido que é o primordial. E depois a gente vai apresentar um pouquinho o nosso relatório dinâmico que já foi disponibilizado no ano passado e a gente vai ter uma hora no final de dúvidas, então a gente concentrou esse período para dúvidas. Essas dúvidas que a gente já recebeu na inscrição, muitos de vocês enviaram questionamentos, a gente já colocou, mas durante todo o workshop vocês podem enviar no Q&A, aqui tem uma opção do Q&A, vocês podem colocar perguntas e a gente vai separar, né, e vai trazer para esse momento de dúvidas no final. Aqui, então, queria destacar o objetivo do dia de hoje, principalmente focar em como que a gente pode melhorar e trazer, aprimorar, né, a qualidade da informação, do inventário, né, então a gente recebe os inventários desde 2012, a gente recebe aqui na CUTESB e hoje a gente quer apontar esses principais inconsistências e como que a gente consegue melhorar isso, então essa, hoje tem esse objetivo, né, então nesse sentido a gente vai lançar hoje duas possibilidades, a consulta ao histórico, então todo o histórico desde 2012 até hoje as empresas, né, os empreendimentos não conseguiam enxergar essa informação, né, somente do ano que você colocou a informação, então a gente lança hoje essa consulta ao histórico e também a possibilidade de retificar a informação de anos anteriores, isso a gente já, eu já destaquei aqui o prazo, né, a gente vai dar essa possibilidade para, pensando sempre na melhorar, trazer uma melhor qualidade para esses dados, a gente já colocou um prazo até dia 29 de maio, isso a gente vai falar um pouquinho mais detalhado durante as palestras. E aqui é só um pouquinho a apresentação que eu acabei de explicar do dia a dia hoje. Então, apresento o time da CETESB, eu estou na gerência do departamento de sustentabilidade, a Daniela, que também vai falar para a gente agora em seguida, ela está na gerência da divisão de mudanças climáticas, o Marcelo, que vai falar à tarde, ele é o nosso gerente do departamento de governança e inteligência de dados e da CETESB, o Daniel Soler, ele é o analista da divisão de mudanças climáticas, também apoio aqui em toda a preparação do evento. E os palestrantes convidados, o Guilherme, do FGVCEB, ele é da FGVCEB, ele é gerente do programa de política e economia ambiental, o Márcio Rojas, coordenador geral de ciência do clima e sustentabilidade do MCTI, e a Renata Grisoli, que é coordenadora técnica do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento e trabalha em parceria com a MCTI. Então, sem mais delongas, já vamos partir para a primeira etapa, então, nesse momento, a gente queria tirar as principais dúvidas, não vamos conseguir passar por cada artigo da decisão de diretoria, mas as principais dúvidas, o que chega também muito para a CTSB de perguntas e o que a gente também recebeu nas perguntas nas inscrições. Então, a decisão de diretoria 035 de 2021. Para dar, primeiramente, um contexto dessa decisão de diretoria, o que sustenta a decisão, a base legal, a Lei Estadual de Mudanças Climáticas, a Política Estadual de Mudanças Climáticas, foi instituída pela Lei 13.798 de 2009 e, na Lei Estadual, a CTSB tem como atribuição apoiar o registro público de emissões do Estado e, nesse sentido, a CTSB deve dispor sobre critérios para a elaboração dos inventários de gases de efeito estufa e linhas de corte. Então, foi esse trabalho que a gente vem fazendo e, nesse sentido, também quero trazer aqui. A decisão de diretoria foi, primeira vez, foi instituída, publicada em 2012 e, depois, foi atualizada em 2021. Então, foi um trabalho que a gente vem elaborando ao longo do tempo. Além da política estadual de mudanças climáticas, o que deu base também para essa decisão de diretoria foi a Lei Estadual 997 de 76 e o Decreto Estadual 8468 de 76 que eles dispõem basicamente sobre todas as atribuições da CTSB. Eles criam essa legislação da base do que a CTSB é hoje. E aqui eu destaco o artigo 79 que as fontes de poluição, as instalações elas devem submeter a CTSB quando solicitado um plano completo de lançamento de resíduos líquidos, sólidos e gasosos. Então, nesse sentido, essa atribuição da CTSB junto com a base legal da Política Estadual de Mudanças Climáticas foi o que deu base para a CTSB elaborada a decisão de diretoria. E aqui a decisão de diretoria e vocês também aqui tem o QR Code vocês podem acessar, ela está disponível no site da CTSB, a gente vai passar um pouquinho em seguida, a gente vai colocar uma apresentação de como encontrar ela, mas aqui por esse QR Code você pode acessar. O que é importante, já falando então aqui, essa decisão de diretoria, o que ela traz? Ela traz critérios para elaborar os inventários de gases de efeito estufa no estado de São Paulo. E o principal objetivo é acompanhar a evolução das emissões para acompanhar a evolução das emissões de gases de efeito estufa de atividades com alto potencial de emissão no estado de São Paulo. Então, esse foi o objetivo principal para a gente começar a acompanhar desde 2012 essas emissões. aí aqui já passo para o artigo segundo da ADD e eu destaco porque quais são os gases que são contemplados e que eles devem fazer parte do inventário. Então, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, os hidrofluorcarbonetos e os perfluorcarbonetos e esses gases eles devem fazer parte porque a gente considerou os gases que estão indicados no protocolo de Kyoto e as diretrizes da UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E aqui o destaco, a gente trouxe só alguns exemplos e já trazendo um pouco das dúvidas, é a diferença de alguns gases. Então, o óxido nitroso, a gente já teve alguns envios de informação que não foi de óxido nitroso, foi de NOx. E daí, de óxidos de nitrogênio, e aqui a gente quer deixar bem claro que essa informação é diferente. Então, o que a gente pede nos inventários de gases de efeito estufa são a quantificação de óxido nitroso e não de NOx. O NOx é considerado um poluente atmosférico e a gente separa essa informação. O NOx, ele é medido, é um gás que vem muito da queima de combustível e o óxido nitroso não. Ele pode também ser da queima, mas também do uso de fertilizantes. Então, tem outras questões envolvidas. Então, a gente separa. Então, o que às vezes altera informação nos inventários é, às vezes, essa dúvida. Eu também tenho que colocar NOx no inventário? Não. NOx não tem que ser colocado no inventário de gás de efeito sulfa. E uma outra informação também, aqui, os HCFCs, hidroclorofluorocarbonos. Os HCFCs, eles são considerados no protocolo de Montreal. Então, é um outro protocolo que avalia esses gases e não é considerado aqui no nosso inventário. a gente não está considerando os HCFCs. Bom, indo agora para o artigo terceiro, no artigo terceiro, a gente define as atividades, listo uma série de atividades que devem entregar os inventários. Essa lista de atividades, acho que é interessante, a gente nunca teve oportunidade de explicar como que foi definida essa lista. então, foram três bases para definir essa lista de atividades. Primeiro, o conhecimento histórico da CETESB, das principais atividades poluidoras no estado de São Paulo, isso foi uma primeira questão. Depois, uma análise do que o IPCC considera como atividades com alto potencial de emissão de gases de efeito sulfa e daí a gente observou essas atividades e o que está no licenciamento da CETESB, porque a gente focou isso, nas atividades que a CETESB faz o licenciamento. E depois, falei três itens, na verdade, então, foi essa questão histórica do conhecimento da CETESB, o IPCC e o inventário de emissões de gases de efeito estufa do estado de São Paulo. Em 2011, a CETESB coordenou a elaboração desse inventário estadual. Então, o inventário estadual levantou quais as principais fontes de emissão no estado. Então, a partir dali, a gente identificou as atividades que seriam possíveis de acompanhamento aqui pela CETESB no estado. E aqui, nesse item, só queria destacar, né, dentre todas as atividades que a gente tem, o item 27, a gente fala de outras instalações com consumo de combustível fóssil que emitam quantidade superior a 20 mil toneladas de CO2 equivalente. Aqui, é uma pergunta recorrente que a gente recebe, se todas essas atividades anteriores, é só quem emite acima de 20 mil toneladas que deve enviar. A resposta é não. Não tem um limite de emissão para as outras produções, né, então até volto aqui. Então, quem tem produção de alumínio, produção de cimento, coqueria, elas não têm esse limite de 20 mil toneladas. É só para esse item. Então, posso dar um exemplo de atividades que não estão descritas aqui na decisão de diretoria, mas que tem essa emissão acima de 20 mil toneladas de CO2 equivalente, elas devem enviar os seus inventários. E isso acontece, posso dar um exemplo genérico que me vem agora, o setor sucro energético, eles têm, eles não estão listados, mas quando tem instalações que tem essa emissão, eles enviam o inventário para a CPEG. E aqui eu só destaquei também o item, esses três últimos itens, 29, 30 e 31, porque são, a partir de 2021, eles foram inseridos. Então, são todas essas atividades desde 2012 e a partir de 2022, né, os aeroportos, os aterros sanitários e transportadoras de cargas e passageiros, eles também passam a, devem enviar o inventário para a CPEG anualmente. Passando aqui para o artigo 4º, e aqui a gente fala um pouco sobre metodologia, acho que aqui é importante falar que a CPEG, ela sugere que seja, né, utilizada a norma ABNP, NBR, a 14.064, que é uma norma que vai orientar também como que deve ser feito o inventário. E o programa brasileiro do GHG Protocol, que tem uma ferramenta que é muito fácil de utilizar, né, a gente pode dizer, é uma ferramenta que facilita, vou falar que ela é fácil, facilita a elaboração do inventário, né, ela apoia a elaboração do inventário. Então, a CPEG indica, né, que seja utilizada, mas também não obriga, né, porque existem, a gente acompanha que outros setores têm utilizado outras metodologias que já se aprofundaram numa metodologia setorial mais específica, e a gente também acompanha que em outros países, nos Estados Unidos, na União Europeia, eles têm feito metodologias específicas por setor, né, eu acho que aqui em São Paulo a gente não trouxe uma metodologia específica, mas a gente pede que sejam demonstrados, né, pela memória de cálculo, tem que ser uma metodologia clara, transparente e rastreável, né, a gente vai falar um pouco sobre isso na parte de qualidade dos dados, né, então acho que isso é importante, e um pouco sobre a ferramenta do GHG Protocol também, o Guilherme vai falar em seguida. E ainda no artigo 4º, o que a gente traz, né, tem um parágrafo, um parágrafo único ali do artigo 4º, que é o potencial de aquecimento global, e aqui eu destaco e trago isso que é o que a gente tem acompanhado, né, que às vezes no inventário que a gente recebe algumas empresas já mandam só o CO2 equivalente, que já é considerando esse potencial de aquecimento global, e a gente pede para que não, que isso não seja feito, que você informe, cada gás, né, informação de cada gás, e por fim, o CO2 equivalente. A gente, o CO2 equivalente é que faz uma relação entre os gases de efeito estufa, né, a capacidade de retenção de calor entre todos os gases de efeito estufa e o CO2, e daí é em uma mesma base, né, então a gente chama de CO2 equivalente. A CETESB considera o SAR, vocês podem encontrar qual que é essa relação que a CETESB considera, que é esse relatório do IPCC, do Pai Nel Intergovernamental de Mudança Climática, aqui embaixo tem a fonte no site da CETESB, e acho que vale dizer que a gente está sempre numa evolução constante aqui, né, então a gente está sempre avaliando, a gente tem utilizado essa informação do IPCC, mas a gente busca, e a gente está analisando como que seria, né, o melhor formato, qual que seria mais atual, mas nesse momento é essa informação que a gente está utilizando. E aqui no artigo 5º, quero destacar os escopos que a CETESB solicita, então o escopo 1 das emissões indiretas, o escopo 2 emissões indiretas relacionadas à aquisição de energia, e o escopo 3 emissões indiretas que é o reporte voluntário. Aqui no escopo 1, então, para dar alguns exemplos, são as emissões diretas de gases de efeito estufa e aquelas que pertencem ou são controladas pela organização. Então, por exemplo, emissões na combustão de caldeiras ou na frota veicular, que seja a frota própria da empresa, da organização. E outros exemplos também como a perda de gás, como o metano, e aqui posso trazer um exemplo de aterros sanitários, também, ou de óxido de carbono, ou gases refrigerantes, que daí, aqui são principalmente do uso de ar-condicionado, né, ou equipamentos de refrigeração, e também de tubulações, então, perda de gás em tubulações, né, esses alguns exemplos que devem conter no escopo 1, né, aí vale dizer que o escopo 1, ele deve ser considerado no inventário de gases de efeito estufa, e o escopo 2 também, são dois escopos que eles devem estar no inventário. O escopo 2, ele está relacionado ao consumo de energia elétrica ou térmica, e a gente até deixou, acho que agora, só para também não me alongar aqui, a gente vai falar na parte de dúvidas, a gente recebeu alguns questionamentos sobre como que deve ser a abordagem aqui, abordagem na escolha de compra ou abordagem baseada na localização, então a gente vai abordar esse questionamento no momento de dúvida. E o escopo 3, eu acho que vale aqui só um lembrete, né, o escopo 3, ele tem um caráter voluntário, e ele considera, né, emissões que não são, que não pertencem, não são controladas pela empresa. Na nossa decisão de diretoria, a gente sugere que sejam incluídas no escopo 3, emissões de frota, né, das empresas que terceirizam a frota. Sim, tem um caráter voluntário, mas a nossa ideia é que ao longo do tempo a gente vai recebendo essas informações, não é obrigatório nesse momento, mas é uma informação importante, acho que vale destacar principalmente no Estado de São Paulo, que é que a emissão do setor de transporte é a maior emissão do Estado, então aqui eu destaco a importância também dessa informação, mesmo que ainda em caráter voluntário. Aí aqui, no artigo 6º, o que a gente quer destacar é como que a memória de cálculo deve ser enviada a CETESB, então a gente solicita que sejam enviadas memórias de cálculo em planilhas abertas para, e aqui, por quê, né, vale uma explicação, porque a partir da memória de cálculo a gente consegue entender muita informação que a gente recebe e que, no resumo, né, no resumo que a gente recebe que às vezes tem alguma inconsistência, então a gente já viu que uma empresa muito pequena que fazia um, uma empresa de alumínio muito pequena, ela era a maior emissora do Estado e a gente viu que não fazia sentido, então a gente foi, observou a memória de cálculo, a gente, né, consegue entender tem algum erro, às vezes são informações, assim, que você consegue realmente, na memória de cálculo a gente consegue entender qual foi, se tem alguma inconsistência, qual foi a premissa utilizada, qual a referência, né, quais os fatores de emissão utilizados ali, então, por isso a importância da gente receber a memória de cálculo, né, acho que, não falei isso no início, mas os gases de efeito estufa, a gente, normalmente, né, acho que poucos são aqueles que fazem uma medição, mas normalmente a gente quantifica, né, na maior parte das vezes, a gente faz uma quantificação dessas emissões, a gente, é, é, faz um levantamento das fontes e acompanha o quanto que é consumido, por exemplo, né, de combustível, mas principalmente é a quantificação que, se a gente não tem essa memória de cálculo, a CETESB não consegue fazer essa avaliação, então a gente vai explicar um pouquinho mais na parte da, que a Daniele vai falar, a gente vai explicar um pouquinho melhor como que, sobre a memória de cálculo e também o Guilherme vai falar um pouquinho da ferramenta do GHG. Aí eu só, eu vi que tem algumas pessoas como levantada, eu peço, por favor, para que vocês coloquem já as perguntas, né, no Q&A, porque a gente vai abordar elas no período da tarde, tá, obrigada. E, por fim, os resultados finais, um resumo das informações é que eles devem ser colocados no sistema de recepção de inventários da CETESB. Esse é o sistema, essa é a carinha do sistema, a gente vai mostrar ele um pouco mais detalhado, em seguida. E, aqui trazendo o artigo 9, a CETESB, ela não obriga a verificação por terceira parte. Caso seja feita, né, a gente recebe várias empresas que fazem a verificação e auditoria dessa informação, a gente pede que informe, né, no, quando envia o resumo dessas informações, que informe se esse inventário foi verificado por terceira parte. Eu acho que cada vez mais as empresas têm feito essa verificação por uma questão também de melhorar a qualidade do dado, né, então, a gente acha importante, mas nesse momento ainda não é obrigatório. E, no artigo 11, por fim, quero destacar o período de entrega dos inventários é sempre de 1º de setembro a 31 de outubro. com informações do ano anterior, então, nesse ano, a gente abre o sistema para receber os dados de 2023, as informações de 2023, no período de 1º de setembro a 31 de outubro. O que vai acontecer, né, agora a Daniela vai explicar um pouco melhor, é que a gente vai abrir um espaço para retificação de informações de anos anteriores, né, e isso vai ser feito agora, a partir de hoje, que a gente está lançando, né, esse momento. era isso, encerro aqui a minha fala, e queria chamar, não sei se ele já está na sala, queria chamar o Guilherme Lefebvre, da FGV, que ele vai apresentar os conceitos básicos para a elaboração do inventário de emissões de gases de efeito sulfa. Agradeço a participação de todos, vou parar de compartilhar, Oi, Guilherme, bom dia. Oi, Fernando, tudo bom? Bom dia, pessoal, estão me ouvindo bem? Legal. Bom, primeiro, queria agradecer pelo convite, para a gente aqui do programa de HG Protocol é muito bom dialogar não só com a CETESB, mas também com todo esse conjunto de empresas aqui do estado de São Paulo, que às vezes possuem desafios para elaborar o inventário. então eu vou fazer uma apresentação para vocês, o que é o programa de HG Protocol, o que é esse método, essa receita de bolo, digamos assim, para fazer inventário, falar um pouquinho sobre a nossa ferramenta de cálculo, o nosso registro público de emissões, espero que depois da minha apresentação fique mais claro para vocês o que o programa de HG Protocol faz, o que a gente não faz, e no caso de dúvidas também estou à disposição se precisar responder alguma pergunta do grupo, tá? Então acho que eu vou compartilhar minha tela com vocês, vamos ver se vai dar certo e aí eu começo aqui a apresentação. Está carregando para mim, acho que vocês estão vendo, né? Legal, deixa eu colocar em módulo de apresentação e já começo aqui. Acho que deu certo. Então é sobre isso que eu vou falar, né, pessoal? O que o programa brasileiro do GHG Protocol engloba, né? A gente visa estimular que cada vez mais organizações aqui no Brasil façam o seu inventário e o utilizem como uma ferramenta de gestão, não só uma ferramenta de gestão, né, para tentar mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas também como uma forma de demonstrar transparência, publicando esse inventário, compartilhando com a sociedade o que é, a nosso ver, super bem recebido pelos stakeholders da organização. Vou fazer uma breve introdução, o que é o GHG Protocol, né? Porque o GHG Protocol é uma iniciativa global, existe no mundo inteiro, e aí o que é esse programa aqui no Brasil, né? Que é um programa regional, digamos assim, dessa iniciativa GHG Protocol. vou falar um pouquinho sobre o método. O método é, como eu falei, né, a receita de bolo, e o bolo, nesse caso, é o diagnóstico que é o inventário organizacional, né? Então, é disso que eu vou falar para vocês, como é que você faz um inventário de uma organização. Não vou falar de pegada de carbono de um produto ou serviço, né? Não vou falar de projeto de crédito de carbono, nada disso. A gente está falando aqui hoje sobre um método para fazer um diagnóstico de quanto que a organização emite e remove de gases de efeito de estufa da atmosfera, tá? A solicitação foi feita para eu também falar um pouquinho sobre a nossa ferramenta de cálculo, vou fazer isso, como é que, né? Algumas dicas aqui para identificar e calcular as emissões, e por fim, vou falar um pouquinho sobre verificação e relato. Antes de mais nada, o programa GHG Protocol, ele é uma iniciativa do FGVCES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, a gente fica aqui também no estado de São Paulo, na capital, e é um centro que tem 50 a 60 pessoas pesquisadoras que desenvolvem projetos e iniciativas em diversas frentes, associadas à sustentabilidade empresarial por meio de políticas públicas, e o programa GHG Protocol é um dos mais antigos e um dos maiores projetos aqui do centro. Bom, só para a gente, vou fazer um zoom out aqui para vocês, para ficar claro o que é essa iniciativa internacional. Então, o GHG Protocol já existe desde a década de 90 e é o padrão mais utilizado no mundo para fazer inventário organizacional. Então, pelo mundo afora, não é só no Brasil, as mais diversas organizações usam, acabam usando o GHG Protocol, porque ele oferece diretrizes técnicas detalhadas para a contabilização das emissões de gás de efeito estufa. Já a norma ISO 1464, ela é bem mais recente e ela é fortemente inspirada no GHG Protocol. só que ela tem aquela carinha de norma ISO, ela não detalha muitas coisas, ela não traz orientações e diretrizes. Ela vai, ela é mais direta ao assunto, ela tem ali as regras, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E o GHG Protocol, não, ele é um pouco mais, ele trabalha um pouco mais as informações e traz passo a passo, orientação para facilitar, digamos assim, a vida das organizações. Mas são métodos muito compatíveis, muito compatíveis um com o outro. Então é isso, o GHG Protocol foi lançado em 98 pelo WRI e é um padrão, digamos assim, é o método, é um conjunto, na verdade, de orientações que vai auxiliar organizações pelo mundo afora a fazerem seu inventário. Aí a gente vai sair do global e vai cair aqui no Brasil. O programa brasileiro do GHG Protocol é uma iniciativa que já existe há 15 anos e é como eu falei, dá para falar que ele é meio que o programa regional do GHG Protocol. Foi concebido aqui na FGV em parceria com o próprio WRI, que vocês viram no slide anterior que é quem criou o método globalmente falando e a gente tem como objetivo a nossa razão de ser é estimular que cada vez mais empresas façam o inventário aqui no Brasil. E como é que a gente busca alcançar esse objetivo proporcionando acesso a instrumentos de padrão e qualidade, a nossa ferramenta de cálculo, por exemplo, mas também ali a nossa família de orientações. Ok? E o GHG Protocol, diferentemente, vamos dizer assim, do nosso pai global, o GHG Protocol, ele oferece mais do que só um método. Ele é um programa que envolve também não só o método, mas também uma ferramenta de cálculo, uma plataforma de relato, treinamentos, outras atividades. E a gente funciona da seguinte forma, qualquer organização pode entrar no nosso site e baixar esse método, baixar a nossa ferramenta de cálculo sem custo. Para aquelas organizações que querem fazer treinamento, participar das nossas atividades e publicar o inventário na plataforma Registro Público, aí a gente recebe adesões dessas organizações e elas se tornam membro do programa. Então tem essa diferenciação. ou você usa tudo aquilo que a gente oferece gratuitamente no nosso site para fazer o inventário, mas você pode também se tornar membro do programa. E aí você, além de receber o selo de membro e ter os benefícios associados a essa adesão, você pode também fazer um treinamento com a nossa equipe e muito importante publicar o seu inventário na plataforma Registro Público de Emissões e, ou seja, ter aquela forma de demonstrar transparência. Em termos de membros do programa, a gente teve um salto muito grande desde 2019 e 2020. A gente está hoje, quer dizer, em 2023, ano inventerado de 2022, a gente tinha 434 membros, a maioria do setor da indústria, mas a gente também tem muita organização do setor de energia, serviços, logística, bancos, de tudo, e esse grupo produziu quase 900 inventários que foram publicados na nossa plataforma Registro Público de Emissões no ano passado. Então, assim, para vocês que estão fazendo inventário, é importante a gente ter claro o que são as orientações aqui do programa GHG Protocol. A Maria Fernanda mostrou ali que a CTSB orienta que se faça uso ou da ISO 1464 ou do método do GHG Protocol. E aqui eu vou mostrar para vocês o que é o método do GHG Protocol. Então, as EPBs são as nossas especificações do programa baseado no GHG Protocol. É como se fosse a nossa Bíblia, e ela é fortemente adaptada do padrão corporativo internacional, que é o Corporate Standard. Ela foi tropicalizada para o contexto nacional. Então, assim, se vocês forem acessar para ter um primeiro contato com o método, as EPBs seriam o documento que vocês devem verificar primeiro. Existem algumas notas técnicas e diretrizes em inglês de escopo 3 que a gente também orienta quem quiser se aprofundar sobre o tema contabilizar emissões de escopo 3. mas a gente também tem no nosso site uma nota técnica para escopo 2. Ali fica claro, aquela própria questão que a Fernanda já trouxe se é para fazer a contabilização por meio da abordagem de localização ou escolha de compra. Ali a gente detalha o que o programa GHG protocol indica. Mas a gente tem várias notas técnicas, diretrizes de algumas temáticas, outras mais intersetoriais. eu vou passar para vocês daqui a pouco o link onde vocês podem acessar esse pacote digamos assim. Ah, já está aqui. Então, o nosso site institucional é www.fgv.br barra GHG e ali você consegue acessar esse pacote de orientações, a nossa ferramenta de cálculo e demais informações. já para verificar quais são as empresas que participam do programa que desde 2008 relatam seu inventário de emissão de gás de efeito estufa dá uma navegada ali, uma pesquisada a indicação seria olhar para o registro público de emissões. Aí está o site registropublicodeemissões.fgv.br a gente tem em torno de 4 mil inventários ali disponíveis todos de organizações brasileiras e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse registro público de emissões mais para frente na minha apresentação. Então a ferramenta de cálculo do GHG Protocol acho que muitos de vocês usam, aqui vocês podem acessá-la, ela é de livre acesso no site indicado. Teve o ano passado mais de 8 mil downloads, todo ano, acho que é importante vocês saberem, todo ano em fevereiro a gente atualiza essa ferramenta de cálculo para ser usada no ano vigente. Então agora em fevereiro de 2024 a gente atualizou para que as organizações que forem fazer o inventário do ano de 2023, que a gente sempre trabalha com o ano retroativo, da mesma forma como a CETESB indica que o inventário tem que ser feito do ano retroativo, do ano passado, é assim que a nossa ferramenta também funciona. Então em fevereiro de 2024, agora no mês passado, a gente atualizou essa ferramenta de cálculo, isso é muito importante, porque vocês não podem usar a ferramenta de cálculo que vocês tinham do ano passado, ela sofre alterações, ela é atualizada, tanto em algumas fórmulas de cálculo, mas muito importante também para contemplar o conhecimento científico mais atualizado em relação a fatores de emissão, em relação a potencial de aquecimento global, em relação a fatores pertinentes ao contexto nacional, então pode jogar fora, deletar a ferramenta do ano passado, entra no nosso site e baixa a nova versão. Essa ferramenta de cálculo, ela tem um menu na parte superior, como vocês conseguem ver no print, onde o que está em cinza são abas que trazem informações complementares, como fatores de emissão, fatores variáveis, a lista de aeroportos que a gente tem por lá, enfim, são informações adicionais para quem tiver alguma curiosidade, como é que essa ferramenta, como é que a salsicha é feita, digamos assim, o que está por trás dessa ferramenta. E aí, em cores, a gente tem as nossas abas de cálculo para escopo 1 em azul, para escopo 2 em laranja e escopo 3 em amarelo. Para quem não sabe, essa ferramenta é intersetorial, quer dizer que ela é útil para qualquer setor. Isso tem um seu lado bom, o lado talvez não tão bom disso é que a gente não tem um passo a passo, uma memória de cálculo para todas as fontes de emissão que podem existir dentro de uma empresa, principalmente aquelas que são setoriais. Então, tem uma fonte de emissão que chama processos industriais, que a nossa ferramenta de cálculo não vai ter um passo a passo, ela não vai ter uma memória de cálculo, você não vai conseguir imputar os seus dados de produção, de consumo e ela vai cuspir o dado de emissão para processos industriais, ela não faz isso. Porque cada setor dentro da indústria é um mundinho à parte, cimento, siderurgia, alumínio, indústria química e a gente não consegue dentro de uma ferramenta de cálculo interstoterial contemplar tudo isso. A mesma coisa para atividades agrícolas, mas as outras fontes de escopo 1 a gente tem uma memória de cálculo, para escopo 2 também e para escopo 3, como são 15 categorias, é muita coisa, então a gente tem ali só as categorias mais materiais para o grupo de empresas que acabam usando essa ferramenta. Então ali são sete setores que, desculpa, sete fontes de emissão que vocês podem usar. Então nessa ferramenta, o que vocês vão fazer para quem não sabe? Vocês vão imputar dados de produção, dados de consumo, dados de atividade da empresa e a partir desse dado de entrada você vai conseguir ter o resultado em gases de efeito estufa, então a CETESB ali, a Maria Fernanda mostrou para vocês que vocês precisam relatar por gás, então ela vai te dar esse resultado por gás de efeito estufa, ela vai dar o resultado por gás mas aí em CO2 equivalente, então ela vai ter aquela multiplicação pelo potencial de aquecimento global para trazer tudo para uma moeda comum que é o CO2 equivalente e ela vai te dar o resultado em CO2 equivalente por categoria de escopo 1 e por categoria de escopo 2 e por categoria de escopo 3. essa é a ferramenta de cálculo para vocês como eu falei ela está disponível de livre acesso para quem quiser entrar lá e baixar essa ferramenta do nosso site o que é mais importante eu dizer sobre essa ferramenta essa ferramenta ela tem várias fórmulas por trás dela meio que escondidas ali então não pode preencher qualquer célula porque se vocês preencherem células que não estão nessa cor meio que laranja como no print que são as células a serem preenchidas pelo usuário com os dados de organização vocês não podem preencher outras células porque daí vai dar problema quando for fazer o cálculo então é importante que vocês façam uso dessa ferramenta da forma correta ou seja preencher só o dado da célula laranja tá bom? laranja claro essa cor meio mamão digamos assim o que é mais importante falar sobre essa ferramenta para muitas abas vocês vão ver que ela dá várias formas para você chegar a um resultado por exemplo para combustão móvel que tem a ver com veículos utilizados você vai poder imputar a informação que você tiver disponível muitas vezes às vezes você sabe só o combustível que é utilizado e a quantidade às vezes você tem um detalhamento mais preciso da frota às vezes você sabe só a quilometragem e a frota mas não sabe a quantidade de combustível então ela tem essa flexibilidade esse jogo de cintura ela permite que muitas vezes a partir da informação que o usuário tem à sua disposição ele possa usar uma das memórias de cálculo e chegar ao mesmo resultado para a mesma categoria de escopo 1, 2 ou 3 que mais que eu posso falar sobre essa ferramenta um ponto que eu acho que é importante salientar que foi até acho que uma pergunta que foi feita essa ferramenta ela está atualizada com os GWPs do AR5 do quinto relatório de avaliação do IPCC e pelo que eu entendi da apresentação da Maria Fernanda a CETESI solicita que o cálculo seja enviado usando os GWPs do segundo relatório de avaliação do IPCC então tem um pouco essa pequena inconsistência mas eu acho que é só uma questão mesmo de fazer o ajuste para ter os GWPs certos que a CETESI solicita que seria do segundo relatório de avaliação vou passar aqui vamos falar um pouquinho sobre o método então acho que a Maria Fernanda já falou um pouquinho sobre as categorias de escopo 1, 2 e 3 que o GHG para trocar o traz eu só acho que é importante de repente ressaltar porque que existe essa divisão porque imagina se você colocasse tudo num bolo só num monte só ali de resultado final seria muito difícil de você fazer a gestão das emissões dentro da sua organização porque você teria só um grande resultado final e quando você quebra por escopo você sabe tudo bem as minhas emissões diretas para as quais eu vou conseguir ter uma atuação mais direta eu consigo pegar um telefone brincando aqui e ligar para o chão da fábrica e pedir algum ajuste brincando só aqui exagerando um pouco para fazer o meu ponto se você tivesse isso num bolo só junto com as suas emissões indiretas seria muito mais difícil você agir sobre essas emissões emissões indiretas é um mundinho à parte às vezes você tem que entrar em contato com o fornecedor com o cliente voltar a montante da sua cadeia de valor da sua cadeia de fornecedores para conseguir atuar sobre essa fonte de emissão então por isso que o GHG protocol também quebra em diferentes escopos para que a gestão das emissões que tem que ser feita de forma diferenciada possa ocorrer dessa forma acho que é importante salientar esse ponto também bom o GHG protocol ele tem a mesma política em termos de completude em termos de integralidade do relato que a CTSB então as emissões de escopo 3 elas são de relato voluntário porém já dá para dizer que é prática comum ou pelo menos uma boa prática você olhar para o seu escopo 3 verificar quais as categorias de escopo 3 são materiais para a sua organização e tentar se esforçar ao máximo para fazer a contabilização também dessas categorias de escopo 3 apesar de que o inventário de emissão de gás de efeito de estufa ele vai ser considerado completo ele vai atingir o quesito de completude caso você deixe o seu escopo 3 de fora para vocês terem uma ideia das quase 500 organizações membro do GHG protocol 80% um pouco mais de 80% contabiliza pelo menos uma fonte de emissão de escopo 3 então o escopo 1 eu vou passar um pouco rápido por esse slide porque a Marina Fernanda já detalhou mas acho que vale ressaltar que escopo 1 são aquelas emissões que acontecem por fontes próprias ou controladas pela organização então é aquela caldeira que é da organização aquele veículo que é da organização aquele ar-condicionado que está dentro do escritório da organização então a gente tem aí essas fontes de emissão combustão estacionária combustão móvel processos industriais atividades agrícolas emissões fugitivas e mudança no uso do solo e tratamento de resíduos são essas as sete categorias de escopo 1 e como eu falei elas são de relato obrigatório de acordo com o método do GHG protocol e são as emissões que acontecem aqui na sua fábrica escopo 1 a gente não está falando de emissões indiretas amontante nem ajustante da sua cadeia tá bom escopo 2 tem a ver com aquelas fontes de emissão que são associadas a compra de energia vapor calor ou refrigeração geralmente é o escopo mais importante para organizações de serviço que possuem escritórios porque daí você vai ter o consumo da eletricidade e isso é a principal fonte de emissão de escopo 2 uma forma de você atuar sobre essa fonte de emissão seria por meio da eficiência energética ou redução do consumo porque a gente aqui no Brasil estamos fisicamente ligados a uma rede de distribuição que é o sistema interligado nacional e a gente não consegue ligar a nossa tomada num outro poste um poste verde ou alguma coisa assim então a gente acaba tendo que atuar sobre o escopo 2 de forma diferenciada que seria buscar a eficiência energética no consumo também é obrigatório e só para ressaltar as emissões mesmo elas acontecem aqui digamos assim na usina de eletricidade aquela termoelétrica que para atender a sua demanda energética queimou combustível fóssil e emitiu gás de efeito estufa relato obrigatório escopo 3 aí o céu é o limite qualquer outra fonte de emissão que de alguma forma está associada à sua atividade econômica se você por exemplo os gases de efeito estufa que são emitidos pelo uso do seu produto gases de efeito estufa que são emitidos para produzir a matéria-prima que você utiliza nos seus produtos transporte em veículos que não são nem próprios e nem controlados pela organização e o relato é opcional porém altamente recomendável que pelo menos vocês olhem para categorias do tipo viagens a negócios deslocamento de funcionários casa-trabalho e todas as outras fontes de emissão indiretas que sejam representativas para o seu negócio para a sua atividade econômica nesse exemplo aqui as emissões de escopo 3 estão aqui num frete num serviço de apoio que é de propriedade de uma outra organização contratada por exemplo pela sua fábrica para fazer uma entrega e aqui a gente tem o resumo total das categorias de escopo 1 2 3 e 4 notem que para escopo 2 existem duas formas de fazer o cálculo que a gente chama de abordagens de contabilização por localização que é de relato obrigatório para o GHG Protocol e por escolha de compra que é de relato opcional e adicional então todas as organizações para fazerem o inventário de acordo com o método do GHG Protocol precisam fazer uso da abordagem de localização e podem contemplar desculpa na verdade podem complementar o seu relato fazendo uso também da abordagem de escolha de compra ok e para vocês terem uma ideia são 15 categorias de escopo 3 as mais relatadas pelas organizações são a categoria 4 que tem a ver com transporte categoria 5 tem a ver com resíduo categoria 6 tem a ver com viagens a negócios e categoria 7 são as mais relatadas porém a partir de uma avaliação uma estimativa de onde estão as emissões na sua cadeia é importante que vocês olhem também para categoria 1 de compra de produtos e serviços categoria 15 de investimento categoria 11 uso de produtos vendidos então requer da organização uma uma avaliação inicial de onde estão as grandes bolhas de emissão de forma indireta da organização para verificar o que seria uma boa prática para relatar em termos de emissões de escopo 3 bom falar um pouquinho sobre como é que identifica e calcula as emissões vou dar um passo a passo para vocês tentar elucidar um pouco para aquelas organizações que não tem desafios nessa parte então eu trago aqui um passo a passo por onde a organização pode começar identificando quais fontes de emissão ela tem muitas vezes isso dá para ser feito por análise de benchmarking ou seja entrar por exemplo no registro público de emissões e baixar o inventário de uma organização do seu setor e verificar quais são as fontes de emissão que ela tem mas o que vocês podem fazer também é entrar no nosso site e lá a gente tem uma descrição de todas as fontes de emissão do GHG Protocol tem a definição por fonte e diversos exemplos por fonte então se você pegar essa informação e meio que criar um checklist para você e ir ticando quais são as atividades que você tem na sua organização que podem acabar girando essa emissão de gás de efeito estufa você vai conseguir muito bem fazer essa identificação das fontes de emissão da sua organização aí você vai selecionar a abordagem de cálculo que você vai usar vou falar um pouquinho sobre quais são as abordagens de cálculo que existem coletar o dado e escolher o fator de emissão já ressaltando que coletar o dado às vezes é a maior dificuldade que as organizações têm porque escolher o fator de emissão muitas organizações acabam usando uma ferramenta de cálculo que já possui esses fatores de emissão embutido e não precisa fazer nenhum cálculo muito complexo porque todo esse trabalho é feito pela própria ferramenta de cálculo que a organização usa então coletar os dados é para muitos de vocês vai ser para muitos de vocês o principal desafio principalmente no começo para os próximos anos quando você já tem ali um passo a passo já percorreu ali o caminho para conseguir coletar esses dados num ano nos próximos anos fica bem mais tranquilo desde que você tenha tudo bem registrado ali numa planilha ou num sistema dentro da organização avaliação e publicação do inventário como eu já falei isso é super bem recebido você não só fazer o inventário e usá-lo internamente como ferramenta de gestão mas também publicar esse documento compartilhar com a sociedade tudo aquilo que você tem em termos de emissão de gás de efeito estufa o que é o seu diagnóstico mas não parar por aí também demonstrar no inventário porque no inventário do GHG Protocol existem campos qualitativos onde você pode descrever também aquilo que a organização vem fazendo em termos de gestão das suas emissões se tem meta se compra crédito de carbono como é que busca reduzir suas emissões bom em termos de abordagem de cálculo você pode desde fazer uma mensuração direta aí num exemplo mais lúdico de como é que você faria a mensuração direta das emissões do gado bovino você pode fazer cálculos modelos matemáticos balanço de massa coisas assim ou você pode pegar um fator de emissão já dado como eu falei a nossa ferramenta de cálculo já tem todos os fatores de emissão embutidos a mensuração direta como você vai estar girando um dado primário associado às suas particularidades ele vai ter normalmente maior precisão só que o uso de fatores de emissão já dados tem uma maior viabilidade óbvio porque facilita muito o relato né a contabilização das emissões então acho que a grande maioria de vocês que já faz inventário ou também as empresas que vão começar a fazer inventário vão perceber que vão acabar usando os fatores de emissão já dados ou pela nossa ferramenta ou por outra ferramenta de cálculo ou eventualmente um software que vocês podem utilizar né quando a gente fala de fatores de emissão só queria pontuar que existe também uma diferenciação dentro das das diferentes referências que você pode utilizar né em termos da precisão fatores de emissão mais pertinentes à sua atividade econômica aqueles que você mesmo às vezes conseguiu gerar por meio da mensuração direta ou fatores de emissão setoriais ou regionais em princípio em linhas gerais eles vão ser mais precisos do que fatores de emissão internacionais claro o fator de emissão internacional ele vai ser bem mais genérico né ele vai ser útil para qualquer um do mundo usar ele não vai considerar por exemplo as particularidades dos biomas brasileiros né do da nossa matriz energética então eles vão ter uma menor precisão alguns exemplos fatores de emissão né então a nossa ferramenta de cálculo ela faz uso desses fatores de emissão tem fatores de emissão ali da CETESB tem fatores de emissão internacionais sim mas muitos também nacionais tá e a principal fonte de informação né para vocês saberem dos fatores de emissão da nossa ferramenta de cálculo acaba sendo uma uma fonte internacional que vai ter uma menor precisão como eu já falei mas é o que tem disponível né o que tem para hoje então a gente acaba usando muito do IPCC né é bom o cálculo em si o cálculo em si ele é bem simples né você vai pegar o seu dado de atividade é multiplicar pelo fator de emissão e vai ter ali o seu resultado em termos de emissão aí tem aquele do gato que é colocar tudo numa moeda padrão moeda comum que é o CO2 equivalente e a gente faz isso multiplicando pelo potencial de aquecimento global de cada um dos gases né como o CO2 ele é o gás mais emitido ele foi artificialmente né recebeu ali um GWP de 1 então todos os outros gases eles tem um GWP em consideração em relação ao fator de emissão ao GWP do CO2 né e aí você vai ter o resultado em CO2 equivalente um cálculo que na verdade é bastante simples né então como eu falei a maior dificuldade para vocês vai ser mesmo coletar os dados né como é que a gente que tipo de dados vocês vão poder imputar na ferramenta de cálculo né aqui alguns exemplos o consumo de eletricidade vai estar em kWh né ou em megawatt hora a distância viajada em quilômetros consumo de gasolina nem litros então são dados que muitas vezes a organização já sistematiza né já registra porque envolve custos envolve aquisições então muitas vezes você vai conseguir achar essa informação já nos próprios sistemas e registros que a organização já detém né e aqui tem o GWP então só para vocês terem uma ideia como eu falei né o GHG protocol hoje ele orienta que o GWP do AR5 seja utilizado não é o mais recente mas é aquele que já foi devidamente aprovado pelo acordo de Paris né que é uma a principal decisão do ponto de vista da das negociações internacionais né no âmbito da convenção do clima o acordo de Paris né as partes do acordo de Paris se reúnem a cada ano e elas já deliberaram no sentido de indicar o uso do AR5 como GWP para a realização de inventários então a nossa ferramenta de cálculo como eu falei ela tem ali embutido esses GWPs do quinto relatório de avaliação do IPCC e tem ali a ver com a característica de cada gás o seu potencial para reter calor né para segurar ali o calor que vem do sol e também o tempo de permanência na atmosfera né alguns tem ali um tempo de decaimento maior do que outros permanecem por mais tempo na nossa atmosfera e tem portanto nesse sentido um potencial de aquecimento global maior né então como eu falei o CO2 ele foi artificialmente colocado como GWP de 1 e os outros gases se espelham ali em relação ao CO2 o metano por exemplo tem um potencial de aquecimento global 28 vezes maior do que o CO2 e os gases refrigerantes né como vocês podem ver aí às vezes até milhares de vezes mais poluentes digamos assim do que o CO2 por fim gente vou falar um pouquinho sobre verificação né e o relato que acontece no âmbito do programa GHG Protocol então a Maria Fernanda já já adiantou que para fins de relato na CETESB a verificação ela é voluntária né passar por um processo de auditoria não é obrigatório no GHG Protocol é a mesma coisa então para as empresas membro do programa GHG Protocol ou até mesmo qualquer organização que queira fazer o seu inventário seguindo o método do GHG Protocol a verificação ela não é obrigatória mas ela acaba conferindo maior qualidade e credibilidade ao relato porque você vai ter uma terceira parte independente avaliando o seu a sua contabilização e também sendo criticando ali digamos assim o seu trabalho identificando e identificando opções de melhoria né então é super recomendável para aquelas organizações que já estão um pouco mais avançadas na elaboração do inventário que busquem participar desse processo de auditoria no GHG Protocol a gente acaba tendo também uma política de qualificação do inventário então isso aqui como eu estou falando aqui no slide só vale para os membros do GHG Protocol para o inventário que é auditado ou seja passa pela verificação por uma terceira parte e não é qualquer terceira parte tem que ser acreditada pelo Inmetro né e possui o inventário completo ele vai receber o selo ouro do programa e para os inventários que são só completos porém não passaram pela auditoria eles recebem o selo prata inventários que são parciais ou seja para as organizações que não conseguiram contabilizar todas as fontes de missão que elas têm de escopo 1 e 2 eles acabam recebendo o selo bronze no inventário parcial só para vocês saberem que no programa GHG Protocol a gente também tem essa política de qualificação e ele vai demonstrar claro diferentes níveis de maturidade das organizações em relação a contabilização é normal que uma organização que comece a fazer seu diagnóstico seu inventário que esteja fazendo um primeiro relato talvez é natural que às vezes entregue um inventário parcial mas normalmente progride nos próximos anos para um inventário prata ou para um inventário selo ouro naturalmente porque tem aí uma curva de aprendizado é um processo de maturação ali de tudo que envolve fazer um inventário que acaba às vezes tendo esse resultado num primeiro ano de ter um inventário que é considerado parcial para vocês saberem o programa GHG Protocol tem suas próprias diretrizes de verificação também disponíveis no nosso site então quem quiser entender um pouco mais sobre quais são as regras e quais são os processos pelos quais uma organização precisa passar para fazer a auditoria ficar aí a referência quando a gente fala de verificação só ressaltando que o programa GHG Protocol ele tem essas diretrizes de como que a auditoria deve ocorrer os membros do programa GHG Protocol ou qualquer organização na verdade que queira passar por esse processo pode seguir essas regras vai buscar então um contrato contratar um organismo de verificação e é importante ressaltar que o organismo de acreditação das auditorias é o Inmetro então para que uma empresa obtenha o selo ouro do programa GHG Protocol é importante contratar uma auditoria que está acreditada pelo Inmetro como eu falei aqui então as ouvidas acreditadas pelo Inmetro estão disponíveis nesse link do Inmetro para quem tiver interesse vale entrar ali e verificar quais são essas empresas de auditoria que podem fazer esse tipo de verificação então assim finalizando da minha apresentação o que o método do GHG Protocol indica que é de relato obrigatório e aqui não está totalmente compatível com aquilo que a CTS indica que é obrigatório mas só para vocês saberem o que o método indica como relato obrigatório escrever o que a empresa que está sendo inventariada qual que é a estrutura organizacional quais são os limites organizacionais dessa empresa que está sendo inventariada aí tem que relatar por gás em CO2 equivalente e por categoria de escopo 1 e escopo 2 escopo 2 como eu falei de relato obrigatório abordagem baseada na localização e também muito importante de acordo com o método do GHG Protocol a gente está falando na verdade de um inventário de emissões e remoções ou seja toda aquela remoção que a empresa pode ter ali por meio de projetos de reflorestamento ou alguma atividade ali que acaba removendo de forma biogênica ou de forma mecânica CO2 atmosfera é também de relato obrigatório e tem várias informações opcionais ou seja escopo 3 já falei de relato opcional escopo 2 na abordagem baseada na escolha de compra gases não que outro informações sobre reduções ou compensações que a empresa possa fazer ali tem campos qualitativos no inventário onde esse tipo de coisa pode ser relatado e informações sobre estoque de carbono ou seja quanto de carbono a organização eventualmente tenha guardado numa poupança nas suas florestas também é uma informação de relato opcional o registro público de emissões ele é a maior plataforma de inventários organizacionais da América Latina talvez até do mundo para esse tipo de relato voluntário por organizações como eu falei a gente tem mais de 4 mil inventários disponíveis e auxilia muito no estabelecimento de benchmarks setoriais como eu falei se você não sabe que tipo de fonte de emissão pode ser relevante pode ser material para sua organização vale entrar ali dá para filtrar pelas empresas do seu setor por exemplo e dar uma espiadinha no inventário de organizações do seu setor para verificar quais são talvez as fontes que você também tenha e que são relevantes para sua atividade bom isso aqui acho que eu já estou passando um pouco do tempo eu vou deixar um pouco para quando eu for compartilhar a apresentação com vocês como é que o escopo 1 2 e 3 do programa GHG se comportou ao longo desses 15 anos de relato mas não vou adentrar em função do tempo aqui também um pouco de uma comparação das diferentes fontes de emissão de copo 1 em relação às emissões nacionais então só para vocês verem que para processos industriais e para combustão estacionária a gente está quase chegando até mesmo ultrapassando no caso de processos industriais 50% das emissões nacionais e esses dados estão disponíveis no nosso site no nosso relatório anual do programa GHG protocol a nossa área pública do registro público de emissões está disponível para qualquer onda como eu falei olhar um pouco no inventário dos participantes do GHG protocol fazer um filtro por setor dar uma olhada ali quais são as fontes de emissão de diversas organizações brasileiras que relatam seu inventário nessa plataforma tem também uma área restrita ali à direita no topo do slide e essa área restrita é só disponível para os membros que podem então entrar num sistema de preenchimento dos seus inventários e a cada ano a gente sobe esses inventários na plataforma bom era isso queria mais uma vez agradecer a Maria Fernanda e a equipe o pessoal da CETESB pela oportunidade e estou aqui à disposição caso haja tempo para algumas dúvidas estou por aqui qualquer coisa tá bom gente obrigado e vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês Guilherme muito obrigada eu acho que a quantidade de perguntas que está chegando mostra a importância do trabalho que vocês têm feito e o apoio também que tem dado para os órgãos ambientais nesse sentido e aí eu aproveito para explicar só para destacar que eu acho que a nossa proposta hoje bem o que o Guilherme colocou era apresentar onde que pode ser encontrados várias informações para elaboração de inventários então tanto a ferramenta como todas as publicações que a FGV tem e que podem apoiar a elaboração acho que a gente tem recebido algumas perguntas aqui e mais um sentido de elaboração e de detalhes e daí a gente entende que precisa de um tempo muito maior acho que um dia de elaboração e de detalhamento de como elaborar inventário um curso mais específico hoje a nossa proposta era realmente mostrar onde pode ser encontrado e sempre naquele sentido de melhorar qualificar as informações do inventário então só se a gente puder Guilherme a gente separou aqui quatro perguntas que chegaram a gente não vai deixar de responder todas as outras perguntas só para avisar a gente vai responder no período da tarde mas aproveitar a participação aqui do Guilherme e se você tiver mais um tempinho eu acho que poderia falar essas quatro essas quatro perguntas apoiar claro com certeza obrigada então chegou uma pergunta se é possível utilizar a ferramenta só para o cálculo da emissão de deslocamento de carro ou avião sim você pode usar a ferramenta para contabilizar só uma determinada fonte de emissão você pode fazer dessa forma sim sem problema para fins de inventário de uma organização como eu falei você vai ter que seguir o que a gente chama do princípio da integralidade do relato ou seja contabilizar todas as fontes de emissão de escopo 1 e escopo 2 para o seu inventário ser considerado completo mas você pode sim pegar essa ferramenta e brincar um pouco com ela e usar só alguma aba fazer cálculo de alguma fonte de emissão específica sem problemas ótimo e só uma questão a gente também acho que o Guilherme trouxe algumas diferenças da decisão de diretria da CETESB e da ferramenta da proposta do Programa Brasileiro do GHG Protocol e a gente também na parte da tarde a gente vai trazer essa discussão para a gente discutir e esclarecer melhor e daí uma outra questão gostaria de saber se a ferramenta faz diferenciação no cálculo para quem está no mercado livre de energia e só utiliza energia 100% renovável legal boa pergunta então como eu falei algumas vezes ali na apresentação a gente está falando agora de escopo 2 só lembrando que escopo 2 tem a ver com a aquisição de eletricidade aqui da FGV a gente relata o nosso escopo 2 também porque a gente consome eletricidade o que o método fala é que todo mundo vai ter que relatar usando o contexto nacional que é quanto de gás de efeito de chuva precisa emitir de fato fisicamente falando para eu ter a minha luz acesa aqui é o que a gente chama de abordagem de localização estamos localizados no Brasil a eletricidade aqui no Brasil ela tem é gerada a partir de um mix e a gente usa o fator de emissão desse mix que é calculado pelo MCTI para fazer esse cálculo isso é obrigatório todo mundo tem que fazer para aquelas organizações que querem também fazer um cálculo considerando o que elas fazem em termos de escolhas de compra ou seja se elas vão no mercado livre e acabam adquirindo eletricidade renovável ou se elas compram certificados de energia renovável os RECs elas podem também fazer o cálculo considerando o que seriam as suas emissões considerando o fator de emissão da fonte que elas compram no mercado livre então sim dá para fazer mas é adicional a abordagem de localização não pode escolher só a abordagem de escolha de compra mas dá para fazer sim ótimo e daí acho que complementando pensando aqui um pouco no lado da CTS dessa questão da abordagem da escolha de compra era uma questão que a gente não conseguia considerar até hoje o Guilherme colocou que é o opcional do GHG e a gente hoje também vai lançar colocamos um campo comentário então algumas questões esse exemplo pode ser incluído essa informação no inventário mas é opcional a gente tem que fazer o escopo 2 dessa forma considerando a abordagem da localização sim, sim Maria Fernanda se você me permite só uma complementação sim vocês estão certamente muitíssimos em fazer dessa forma porque do nosso lado aqui a gente está falando de um relato voluntário para aquelas organizações que para o livre e espontânea vontade querem fazer um relato e nesse contexto de relato voluntário é possível também agregar algumas informações para dar também visibilidade a diversas atuações que a empresa tem quando a gente olha para o lado de vocês a gente está falando de um relato obrigatório no contexto de usar essa informação para alimentar a política pública e aí óbvio que existem diferenças e que vocês também vão ser às vezes um pouco mais restritos naquilo que vocês solicitam de informação é super normal que haja essa diferenciação Ótimo e daí também chegaram algumas questões sobre política pública assim a gente vai abordar também no período da tarde e daí mais uma dúvida sobre diferença a pessoa perguntou a diferença entre o resultado de emissões dentro de cada categoria versus o resultado final dessas categorias dentro da aba resumo você poderia explicar essas diferenças? Olha, não tem diferença é a mesma coisa não sei se a pessoa está se referindo uma questão da nossa ferramenta é que às vezes em várias casas decimais depois do zero acaba tendo ali um número um pouco diferente mas isso tem a ver com arredondamento mesmo do Excel mas é a mesma coisa é a mesma informação é o mesmo relato é o mesmo número na terceira ou quarta casa decimal depois da vírgula pode haver uma discrepância que aí tem a ver com arredondamentos ali da ferramenta mas é a mesma informação Obrigada Guilherme quando a gente leu a pergunta a gente pensou exatamente isso a gente falou é arredondamento da ferramenta que a gente também já viu do lado de cá e por fim só uma última pergunta e depois a gente continua a discussão em casos da empresa inventariar viagens a negócios e ali considerar um deslocamento internacional qual a melhor prática para calcular esse transporte visto que não aconteceu no Brasil mas faz parte das emissões da organização inventariante tá então o que o método do GHG Protocol fala se a viagem se inicia ou termina no Brasil precisa ser relatado tá então se você viaja de Nova York para Paris não precisa ser relatado mas se você viaja de Nova York para São Paulo ou de São Paulo para Paris precisa ser relatado ótimo Guilherme obrigada agradeço muito esse momento acho que esclareceu várias dúvidas e trouxe vários inputs acho que para todos os participantes aqui a gente queria fazer agora um momento de intervalo e como agora a gente só atrasou um pouquinho eu sugiro que a gente volte a gente consegue voltar em 5 para as 11 só para a gente também não atrasar tanto a nossa programação a gente faz um intervalinho de 10 minutos pode ser e a gente volta 5 para as 11 obrigada obrigada Alina então retomando agora esse segundo período eu só queria reforçar foi muito boa a apresentação do Guilherme acho que trouxe esclarecimentos e principalmente uma explicação de onde pode ser encontrada a ferramenta e todas as publicações e o que pode elaborar a elaboração o que pode contribuir com a elaboração do inventário nesse sentido eu falei mas só retomando a gente não hoje o objetivo principal é como melhorar a qualidade da informação do inventário então a gente não conseguiria nesse período em poucas horas menos de um dia a nossa proposta aprofundar muito na elaboração do inventário para isso a gente precisava de um período mais extenso alguns dias pelo menos mas de qualquer forma eu acho que o importante de hoje é isso é um workshop para a gente apresentar informações e onde poderia buscar e nesse sentido eu vi que tem até algumas pessoas também com mão levantada eu peço para que coloquem no Q&A as perguntas a gente vai juntar as perguntas no período da tarde vai responder todas aquelas que foram específicas para o Guilherme não deu tempo a gente também vai encaminhar para que sejam respondidas e acho que é isso agora eu passo para a Daniele ela que é gerente aqui da divisão de mudanças climáticas da CETESB obrigada Daniele obrigada vou compartilhar aqui a apresentação gente rapidinho todo mundo está visualizando a gente está tudo certo perfeito então a gente a Fernanda deu toda a contextualização da DD a gente teve um insight sobre como que se estrutura o inventário agora a gente vai um pouquinho para a parte prática de como reportar isso para a CETESB a gente acompanhou nos últimos anos as demandas que tem tido no nosso sistema de reporte então com base em todos os apontamentos realizados nos pontos que a gente identificou de melhoria foi feita uma força tarefa aqui interna para apresentar atualizações no sistema que pudessem auxiliar no processo de reporte seja o campo comentário que já já foi mencionado para que as empresas licenciadas que reportam a informação consigam detalhar um pouco mais alguma informação que elas entendem como relevante seja a seleção do ano e consulta de dados e também algumas travas e mensagens específicas no sistema para facilitar o preenchimento então a gente vai apresentar agora um vídeo rápido só para mostrar onde que tem que entrar como que vai funcionar o reporte dos dados a gente fez uma empresa teste aqui interna da CETESB para mostrar como que vocês podem obter as informações como que vocês podem entrar no sistema e como vocês tem que preencher o formulário é um vídeo curto de seis minutos depois dele a gente continua para as próximas etapas e esse vídeo posteriormente também vai estar disponível no site da CETESB para ficar como uma instrução de como preencher o sistema para a consulta para os próximos inventários a serem reportados se tiver algum erro no áudio ou alguma alguma questão vocês me informam que a gente tenta fazer de outra forma bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No campo lateral direito, clicar em Formulário de Envio de Inventário de Gastos de Feito Estufa Vão ser direcionados para essa página de informações de licença, onde tem que ser preenchido o ano base, que é o ano de reporte dos inventários, o ano base do inventário, o cadastro CETESB e a licença de operação Tanto o cadastro CETESB quanto a licença de operação pode ser consultado na própria LO, onde a gente tem o número da licença e o número do cadastro CETESB Colocando o ano de reporte, o cadastro da empresa e a licença de operação Nesse formulário tem que ser incluído o nome da pessoa que está reportando as emissões Telefone de contato Se o telefone é comercial ou residencial, tem que informar dois números de contato E inserir o e-mail de confirmação É importante lembrar que esse e-mail colocado como principal vai ser o e-mail que vai receber a confirmação de preenchimento Após esse preenchimento, você é direcionado para os dados do setor produtivo Nesse campo, você seleciona o setor e a quantidade de produção e clique em adicionar a lista Caso os dados de produção sejam inseridos de forma incorreta, é só selecionar, clicar em editar selecionado e atualizar a informação Se o setor foi colocado de forma equivocada, você pode excluir e inserir o novo Importante, não é possível selecionar mais de um setor para o repórter Para alguns setores, é habilitado um campo segmento Também não é possível selecionar o mesmo segmento para repórter Dentro do mesmo setor Você pode selecionar mais de um tipo de segmento, desde que eles sejam distintos, para repórter das informações Caso o inventário tenha sido verificado por uma terceira parte, é só selecionar inventário certificado Vai habilitar um campo para colocar as informações da empresa certificadora Tendo que ser complementado a razão social, o CNPJ, o número de contato E o e-mail do responsável na companhia certificadora E o nome da pessoa No processo de preenchimento dos dados de emissão de gases Temos que atentar para a unidade de medida Então todas as informações a serem imputadas Tem que estar em toneladas métricas Seja por tipo de gás ou em tonelada equivalente Reportar todos os gases selecionados como aplicável Tanto por tipo de gás quanto por tonelada de CO2 equivalente Caso tenha algum dado que não seja aplicável, algum gás que não seja aplicável É só selecionar não aplicável E se foi não estimado, é só selecionar não estimado Que os campos vão ser desabilitados No reporte é importante lembrar que tem que seguir o que é determinado pela DD Então são só emissões brutas a serem consideradas Não entra emissões líquidas E para o escopo 2 o reporte da emissão é por localização Então não deve ser abatido das emissões Os créditos, os estoques de carbono, eventuais remoções Ou até mesmo aquisição de IREC Essas informações são adicionais e podem ser relatadas no campo comentário O campo comentário não é obrigatório Ele pode ser utilizado para complementar o reporte com informações adicionais e eventuais justificativas de variação Após o preenchimento de todos os campos É obrigatório declarar a veracidade das informações Para conseguir enviar o formulário O processo de inserção e envio deve ser realizado pelo time responsável Para que possa atestar a veracidade das informações inseridas Lembrando que após o envio do formulário Deve ser encaminhada a memória de cálculo Para inventarioge__ctesb.gov.br No final de cada envio Será apresentado um pop-up informando que o formulário foi transmitido com sucesso Esse vídeo vai ficar disponível para consulta também Porque a gente percebeu que existem várias dúvidas no processo de preenchimento E ele pode facilitar no reporte das informações Então, além do campo comentário e a possibilidade de selecionar o ano A gente implementou o processo para consulta E qual que é o objetivo? O nosso objetivo é dar qualidade às informações que a gente recebe Então, muitas vezes quando as empresas reportantes estão colocando no sistema Às vezes o time muda Às vezes perde a informação que no passado foi inserida Então, o processo de consulta foi habilitado Para que possa ser revisada as informações anteriores Que foram disponibilizadas no sistema Então, para a gente garantir que a nossa base de dados está coerente Com o reporte das empresas Então, no processo de consulta é só selecionar o ano a ser consultado Seguir o mesmo processo de cadastro, Ctesb e licença de operação E aí vocês vão ter acesso aos dados que o empreendimento reportou Com a data e o que foi reportado da última vez Caso, quando vocês estiverem acessando e fizerem a consulta Aparecer essa informação Que não está aceitando o preenchimento de novos relatórios É porque ou a informação não foi submetida de forma completa No ano selecionado Ou ela não foi submetida Que é um dos pontos também da nossa base de dados Que a gente tem identificado Que existe, às vezes, uma variação nas empresas reportantes Um ano reporta, outro ano não Então, isso é uma forma também de garantir Que a gente consiga ter o dado constante Para aquelas que são determinadas na ADD Que devem encaminhar seus inventários Para a retificação Então, o primeiro passo é consultar o histórico Verificar se efetivamente existe alguma inconsistência Que deve ser comunicada E enviar um e-mail para o inventário GE-CTSB.gov.br No envio desse e-mail Você deve informar O cadastro Os anos que devem ser revisados Que precisam que seja aberto no sistema E alinhar uma data de correção A CTSB se compromete a habilitar No período planejado O sistema Para que os ajustes sejam feitos O que vai mudar no formulário Vai abrir um campo novo Na hora de você acessar a informação Para editar Retificar Algum dado reportado Vai abrir um campo Para informar quem que está É o responsável por essa atualização Para que a gente tenha controle Dessas alterações ao longo do tempo Então, todo esse processo Vai ser feito em conjunto Com a CTSB A gente pede a colaboração de todos Para esse processo de revisão Para que a gente consiga ter Cada vez mais uma base mais robusta Com dados confiáveis E públicos Para disponibilização da sociedade E o planejamento Descarbonização do Estado Nesses anos que coletamos os dados A gente consolidou As principais inconsistências Que a gente identificou Que até é um dos motivos Por ter ocorrido essa revisão Do sistema E nessa busca De a gente tentar melhorar os dados Que a gente recebe As principais variações E inconsistências Elas foram observadas Durante os 12 anos Que a gente coleta Essas informações Então, a gente tem um banco Com mais de 2 mil inventários E existem variações pontuais E outras variações expressivas Que às vezes podem mudar A representatividade De um setor Ou de uma companhia Dentro do Estado de São Paulo Por uma questão mesmo de revisão Ou informação incompleta Submetida no sistema Então, a gente classificou Entre 4 itens As principais inconsistências Identificadas Tem desde Envio da memória de cálculo Incompleta Ou não enviada Inserção no sistema De forma parcial Ou divergente Da memória de cálculo Inconsistência Ao longo dos anos Tanto de emissões Quanto quantidade de inventários Recebidos E algumas premissas Equivocadas Na hora do reporte A gente vai trazer uns exemplos Baseados em exemplos reais Mas aqui foi Exemplos que a gente Fez com plataformas públicas Para mostrar O que a gente tem Identificado E o que a gente espera Que seja sanado Nos próximos Reportes Com a possibilidade De revisão Retificação E consulta Com relação A memória de cálculo Muitas vezes A memória de cálculo Não é enviada E isso É um item Previsto Na DD E ele é essencial Para que a gente faça Uma análise Porque as vezes Existe alguma dúvida Quanto ao dado reportado E o nosso Meio de consulta Para certificar Que aquilo mesmo Está coerente É a própria Memória de cálculo Outros casos A gente recebe Memórias de cálculo Que não Apresentam Fatores Referências Dos fatores De emissões Utilizados O que dificulta A gente entender Como que efetivamente Obteve Aquele dado Então A gente solicita Que sempre quando Foi encaminhada A memória de cálculo Que seja definido Exatamente Colocado os fatores De emissão Como que foi feito Efetivamente a conta Por meio de fórmulas Não precisa descrever A conta Mas deixar ela Com os links Das fórmulas Do cálculo Auxilia bastante Para a gente entender Como que Foi obtido aquele resultado E se está coerente Com o que a gente Solicita Na DD Então a gente recebe As vezes base Com números digitados Isso Como a gente já comentou Impede que a gente Verifique Da onde que está vindo Efetivamente essa informação Qual o fator Foi utilizado E como Poderia justificar Talvez alguma variação Algum ponto Identificado no sistema Na nossa base de dados E também as emissões Somente em CO2 equivalente Então Todos esses pontos Que a gente está apontando Trazem variações expressivas Na consolidação Das informações E podem Se não ajustados Podem trazer Uma interpretação Errada Dos valores Reportados Um item A gente trouxe aqui O da exemplo Da ferramenta De cálculo Da GPC Da GV Porque é a que é Comumente utilizada E é pública Então As vezes a gente Identifica que Na própria ferramenta Que é encaminhada Seja ela do GHG Protocol ou outra A falta de preenchimento De dados Faz com que A emissão Não seja relatada De uma forma coerente Aqui a gente Deu o exemplo Do ano Inventariado Na ferramenta Do GHG Protocol Onde ele não É selecionado E por isso Ele acaba Zerando As emissões Então o que antes Poderia nesse Exemplo Ser 11 mil toneladas Acaba ficando Zerado Por uma falta De preenchimento De uma premissa Do cálculo Então sempre Quando estiver Utilizando a ferramenta É utilizar o guia Seja a ferramenta Do GHG Protocol Qualquer outra Ferramenta Utilizada Para o report Sempre acompanhar A utilização Com um guia Para entender Exatamente O que é necessário Inserir de dado Para que o cálculo Dê certo Porque pode trazer Um resultado falso Por falta de preenchimento A mesma coisa Acontece às vezes Quando a gente pega Alguns relatórios Aqui de novo Um exemplo Do GHG Protocol Que não selecionou O setor A seleção do setor No caso da ferramenta Do GHG Protocol Ela é essencial Para extrair Para as fontes Estacionárias Os dados De CH4N2O Então quando a gente Não seleciona As emissões São feitas De forma parcial Ao passo Que se a gente Tivesse selecionado Essas emissões Apareceriam E impactariam A tonelada De CO2 Equivalente Reportada Então o entendimento Da ferramenta É primordial Seja qualquer Qual for a ferramenta Para conseguir É reportar Os dados De forma completa Isso acontece Tanto para combustão Para resíduos Destinados Em aterro Seja Qualquer Informação Existe Para os cálculos Do inventário A gente tem Vários inputs A serem colocados Então A questão do combustível Se a fonte Fixa Ao móvel Quantidade O fator de emissão Apropriado Isso tudo Tem que estar Claro na ferramenta E tem que estar Completo Para que o cálculo Seja realizado De uma forma Confiável E também tem Vezes Que a gente Pega uma Fórmula Conhecida E às vezes Por incompatibilidade Da ferramenta Utilizada Ou por uma Premissa Colocada No cálculo Essas fórmulas São editadas E aí a gente Fica sem saber O motivo Da edição Então às vezes Ah, foi feita Uma multiplicação Por zero Porque de forma Forma equivocada Estava considerando Emissões líquidas E não brutas Que é o que a gente Solicita Então uma emissão Que poderia ser 53 mil Vira zero Esses pontos São pontos De ressalvo Para garantir Que a gente consiga Entender o cálculo Qualquer mudança Da estrutura Do cálculo Original A gente solicita Que seja justificado Até mesmo Para a gente Verificar Se continua Atendendo A ADD Com relação Por exemplo Às emissões brutas Ou aos gases Considerados E efetivamente Tem uma justificativa Por causa De um processo Específico Daquela companhia Então isso tudo Precisa estar Muito claro Porque a memória De cálculo É um documento Que a gente consulta Na hora de olhar As informações Do nosso sistema Um ponto Que já foi colocado Na apresentação Dos dados Pela Fernanda Com relação Às emissões É o preenchimento Parcial Ou divergente Da memória De cálculo Então existem Às vezes Cenários Que a gente olha O preenchimento E ele só Que tem o CO2 Equivalente E o CO2 Equivalente Ele prejudica A nossa análise Porque a gente Precisa ter o conteúdo Por gás Também E as toneladas Por gás É um item Obrigatório Também na ADD Então ela tem Que ser preenchida De forma completa Com as emissões Por gás E também As de toneladas O CO2 E o CO2 Equivalente Atualmente Nosso relatório Dinâmico Que a gente Vai apresentar Mais tarde A gente está Utilizando Por exemplo Só o CO2 A ideia É que a gente Comece a incluir Outros gases Também Mas para garantir Essa inclusão A gente precisa Que todos os gases Tenham sido reportados De forma coerente No nosso sistema E aí a gente Vai trazer uns exemplos De distorção Da informação Por equívoco Na área de preenchimento Então no caso Aqui a gente Trouxe um No ano de 2012 Aconteceu Algumas divergências Então um setor Que não é O maior setor De coleta De emissões Ele ganhou Uma abrangência Um valor muito grande De emissões Em 2012 Que essa coluna É azul Por erro De classificação De setor Entre as companhias E também erro De digitação Das emissões Então Para aquele ano Houve uma distorção Expressiva Por causa de erro De input do dado Ou input equivocado Da informação A mesma coisa acontece Quando a gente Identifica Erro de digitação Casa decimal Reporte de gases Não solicitados Esse por exemplo O setor O ano de 2020 E 20 Ele ficou Expressivo Para um setor Específico Por questão De considerar O NOX E ainda Em um erro De caso decimal Então Ele distorceu Completamente A conclusão Daquele período Por causa Desse preenchimento Equivocado Por isso que a gente Está reforçando Tanto Da necessidade De consultar E reavaliar As informações Reportadas Porque isso Vai fazer O conjunto Da informação Para os setores Das atividades Solicitadas Na DD E para as empresas Que reportam Para a gente Então a gente Precisa ter Esse controle Das informações E aqui Outro exemplo Em setores Distintos O erro Do input Do gás Foi tão Expressivo Em dois anos Para dois setores Distintos Em dois anos Distintos Também Que Todos os outros Anos Ficaram Muito inferiores Ao comparar E isso Não é porque Teve efetivamente Um aumento De emissão Isso foi erro De inserção No sistema Então a gente Tem que tomar Um cuidado Porque essas Distorções Acontecem E ela pode Acabar penalizando Alguma atividade Na hora de apresentar Como que está A emissão Dessa atividade E sair um pouquinho Fora Do que a gente Conhece Como usual A gente Aqui na CETESB A gente Entra em contato Sempre que Identifica Mas os dados São autodeclarados E todos que colocam Atestam a veracidade Dessa informação Por isso a gente A gente acha Importante Que todo mundo Consulte seus dados Para garantir A consistência Das informações Inconsistências Ao longo dos anos Então a gente Tem uma variação Razoável Da quantidade De inventários Reportados Então às vezes Alguma companhia Esquece de mandar Em um ano Depois Se esqueceu Pode entrar em contato Com a gente Que a gente verifica A possibilidade De abertura Para informar Os dados A questão Que a gente tem Que manter Uma base Consistente Com as empresas Reportando De forma coerente Ao longo do tempo Se colocando Nos seus setores Adequados E com as informações E valores Revisados Para evitar Distorções Premissas equivocadas Então a gente Já aconteceu De pegar Alguns inventários Algumas memórias De cálculo E verificar Que estavam Sendo considerados Gases Que a gente Não solicita Na DD Que são Por exemplo Os CFCs O HCFCs Que são gases Que são regulamentados Por outro protocolo Não que eles Não sejam gases De efeito estufa Mas por estarem Regulamentados Por outro protocolo Existir um plano De ação específico Para deixar Para que eles Deixem de ser utilizados A gente foca No que efetivamente É utilizado Na UNFCC E no protocolo De que outro E o que está Escrito na DD Então esses gases Que aí entra Por exemplo O mais comum Que a gente identifica O R22 O R22 É um gás Que não está Na nossa DD E ele não precisa Ser colocado No inventário Ele é um gás Considerado Do protocolo De Montreal E ele já tem Uma ação específica Para ele O protocolo De Montreal Está associado A camada De ozônio E já tem Uma ação específica Para tirar Esses gases De circulação Reduzir seu uso Isso tem outro Plano de ação Envolvida Os gases Que tem que ser Reportados Para a CTSB São os que São descritos Na DD Então tem que ter Sempre esse ponto De atenção No reporte Para não enviar Mais dados Do que efetivamente Necessário E não distorcer Também As informações Reportadas A gente tem que Garantir Que todo mundo Está seguindo O mesmo padrão Não devem ser emitidos Reportados Emissões negativas Então a gente Sabe que Existem muitas ações Para net zero Para estoque de carbono O GHG Protocol Por exemplo Brasileiro Ele tem lá Um campo Para você colocar A questão das remoções No caso A gente Não solicita Remoções Não solicitamos Emissões líquidas E não é para fazer O abatimento Das emissões Descobo 1 ou 2 Por crédito Por remoção Não é para fazer O abatimento A gente quer A emissão Bruta Então Não pode ser Feito no nosso Relatório Essa subtração Não pode descontar Das suas emissões Brutas Eventuais ações Para redução Das emissões Caso a empresa Tenha Queira comunicar Que está fazendo Alguma coisa Para redução Das emissões Ela tem o campo Comentário Então o campo Opcional Ela pode Reportar A parte Nosso foco Atualmente São as emissões Brutas Para a gente Ter um controle Da emissão Efetiva Do estado E aí Só para deixar Claro A ADD Não menciona Emissões líquidas Em nenhum momento E não Fala Da possibilidade De abatimento Então por isso Não deve ser Considerado E aí Um ponto Só consolidando A questão Do envio Da memória De cálculo A gente Listou Oito itens Que a gente Entende Como Obrigatórios No envio Da memória De cálculo Para que a gente Consiga fazer Uma análise Dos dados Quando necessário Eviar A memória De cálculo De cálculo Completa Com as emissões Brutas Por gás Brutas Por gás Escopo E CO2 Equivalente Para a gente Conseguir fazer O depare Com o próprio Reporte Porque às vezes Se for um erro De digitação Que tenha Ocasionado Uma discrepância Expressiva Que a gente Consiga identificar Do nosso lado A gente Entra em contato Com as empresas Para avaliar E uma forma De a gente fazer A primeira Checagem É com a memória De cálculo Então a gente Precisa garantir Que essa memória De cálculo Está completa E que vai Nos auxiliar A fazer esse contato Com vocês Para solicitar Eventuais ajustes Se necessário A ferramenta A memória De cálculo Ela tem que Trazer os fatores Utilizados A gente pega Algumas Que estão Com números Digitados Que só tem O resultado final E não Consegue Trata Para a gente O que efetivamente Está dentro Daquela Contabilização O que efetivamente Foi considerado Dentro do inventário Então a gente Pede para deixar Claros os fatores E as referências Biográficas Utilizadas E as premissas Às vezes Não é utilizada Uma ferramenta Que já tenha Todas essas Informações Algumas contas A gente sabe De processos Industriais Ou alguma Outra Emissão específica Tem uma Contabilização Apartada De algumas Ferramentas E para isso A gente pede Que seja Sempre compartilhadas As referências E eventuais Premissas Porque A gente vai Dar uma olhada Se tiver dúvida A gente entra em contato Com vocês Mas a gente precisa De uma memória De cálculo Robusta Para fazer a nossa Análise O documento Também não pode Estar bloqueado A gente já teve Casos de documento Bloqueado Ou também Com fórmulas De cálculo Que não dá Para ser rastreado Ou seja Ela não mostra Para a gente Efetivamente O que está puxando Para fazer aquela Contra Então a gente pede Para não ser digitado Sempre ter Ali Uma fórmula Rastreável Da onde Que a informação Está sendo puxada E também Tem que ser De fácil Identificação Já recebemos Memórias de cálculo Com dados De outros indicadores E às vezes Para relatórios De tentabilidade Outros tipos De reporte Então a gente pede Que seja uma base Razoavelmente limpa Só com as informações Do inventário em si Então E do que está sendo reportado A gente já recebeu bases Com dados De outras unidades Fora do Do estado Ou que não são Aplicáveis Para a gente Para o relatório Para o reporte No sistema Então a gente pede Que seja uma base limpa Focada Nas emissões A gente não precisa Dos indicadores de água Ou outros indicadores De tentabilidade Tem que ser uma base Mais consistente E focada E deixar claro O ano De referência Do inventário A gente já recebeu bases Que estavam Não estavam Em conformidade Com as emissões Reportadas No sistema Porque a base Estava encaminhada A memória de cálculo Encaminhada Não era daquele ano Então a gente precisa Que seja identificado De forma clara Qual que é o ano De referência Daquele inventário Encaminhado Daquela memória De cálculo Encaminhada Para que a gente Tenha certeza Que a análise Está sendo feita De forma correta E que a gente consegue Identificar as emissões Efetivamente relatadas No sistema Nessa memória de cálculo É Não sei se tem Alguma questão Específica Que queira tratar Nesse momento Agora é mais A questão Efetiva Do sistema Mas caso Não tenha Eu acho que a gente Pode Passar Dani Tem algumas Perguntas Específicas Eu acho que a gente Pode deixar A maior parte A gente vai deixar Para tarde Mas uma Que eu estava Até respondendo Era se Na utilização De software Algumas empresas Utilizam Se pode ser Extraído Relatórios E daí Acho que a questão É como você colocou Pode Mas acho que Dentro dessas Condições Isso A gente não A gente não limita O tipo de ferramenta Tem que ser um software X ou Y Mas o que a gente Pede é que a gente Consiga rastrear As informações Ela pode ser um relatório Extraído De um sistema Desde que Ele consiga mostrar Para a gente Os fatores Ter as informações Para a gente conseguir Rastrear E ter ideia Das informações Que foram Colocadas Para a quantificação Pode ser Software Sim Você tem mais Alguma Posso passar Para Pode passar Para a Renata A gente Oi Renata Tudo bom Gente A Renata É do Pnud Ela vai estar Aqui hoje Com a gente E ela vai Trazer um pouquinho Para a gente Do Sirene Organizacionais E também tem Essa missão De coletar As emissões Não só Do estado de São Paulo Mas do Brasil Como um todo Bem vinda Renata Obrigada Obrigada Daniele E eu ia pedir Só se eu puder Compartilhar A minha tela Eu posso já Clicar aqui No share screen Pode compartilhar Deixa eu pausar Aqui meu share Tá bom Pronto Vamos lá Pronto Você já Vem minha tela Certo Ok Tá bom Obrigada Gente Mais uma vez Bom dia A todas E todos É uma alegria Participar Dessa iniciativa Eu acho Que assim Por anos Eu já estive Nesse papel De submeter Inventários Para a CETESB E agora Observar Essa preocupação Com a qualidade Do report Eu acho Que isso é Extremamente importante Para as empresas Justamente porque A qualidade dos dados Ela está Diretamente Vinculada A todos os princípios Como a própria IPCC Já coloca Nos aspectos Metodológicos E principalmente Quando a gente fala Da comparação Das informações Então se a gente tem Por exemplo Uma organização Que faz todo O seu relato Cumprindo As diretrizes E seguindo Todo esse caminho E uma outra Organização Que às vezes Tem algum problema Nesse tipo De submissão A gente vê Que essa informação Quando a gente compara Pode ser que Essa organização Que não teve Esse cuidado Com a qualidade Ela pode ter Emissões menores Ou emissões maiores Então acho Que é sempre importante A gente Focar nesse aspecto De qualidade Da informação Hoje eu vou falar Um pouquinho Antes da gente Falar das sinergias Das iniciativas Eu vou falar Um pouco Do Sirene Organizacionais Como um todo E aí Ressaltar Todo o histórico O porquê Que a gente Deu início A essa iniciativa Que eu acho Que acaba Estando diretamente Alinhado Toda essa discussão Que a gente Está observando No momento Deixa eu passar Então o que é o Sirene? O Sirene Ele é uma plataforma Pública e gratuita Que é desenvolvida Pelo MCTI Mas que tem Como principal Objetivo Da transparência Para a informação As informações De inventário De gases De efeito Estufa Das organizações E ele surgiu Ele possui Um arcabouço Legal Vinculado A um decreto Que foi publicado Em 2017 Em outubro Que na verdade Esse decreto Ele estabeleceu O Sirene Enquanto uma plataforma Que iria publicar As emissões Do inventário nacional Então hoje Se vocês acessam O site do MCTI Vocês conseguem Visualizar um painel Em Power BI Com todos os relatórios E com todas as emissões históricas Só que esse decreto Ele também trouxe Uma novidade Que foi o Sirene Organizacionais Com uma iniciativa Voluntária Para que as organizações De forma voluntária Pudessem também Submeter os seus inventários Pela plataforma E aí a partir de 2017 É que começa Toda essa história Então em 2018 Como a gente já tinha Essa premissa De criar algum espaço Uma plataforma Um sistema Para gerenciar Essas informações Organizacionais A gente No âmbito Do comitê técnico Da indústria De baixo carbono A gente estabeleceu Um grupo de trabalho Para justamente pensar De que forma Que a gente poderia Fazer isso Quais seriam as características Que a gente precisaria Incorporar nessa plataforma E aí acho que O ponto principal é Sempre considerando O trabalho que já é feito Pelas organizações A gente não queria Trazer algo novo Que desse mais trabalho E mais demandas Porque a gente já sabe Que já tem todo um histórico No Brasil Como o Guilherme Pontuou muito bem Já existe todo um trabalho Feito pela GV Com o registro público Então a gente gostaria Que o Sirene Ele fosse essa plataforma Que pudesse Abranger de forma federal Todas essas iniciativas E aí Trazendo um pouquinho Da linha do tempo Então em 2018 A gente teve A aprovação Dessa estrutura Do grupo de trabalho Esse grupo de trabalho Ele foi dividido Primeiramente Em quatro ciclos O primeiro ciclo Foi um ciclo O introdutório Foi em 2019 E na época Tinham algumas outras Iniciativas também Em vigência Projeto POMUC O projeto PMR Que também auxiliaram Em toda essa discussão Que a gente fez na época Então levantou Tanto as iniciativas nacionais O status Como também As iniciativas internacionais E também já conseguiu Naquele momento Já definir Algumas estratégias E os objetivos Da própria plataforma Em 2020 A gente avançou Um pouco Na discussão Das metodologias Então A ideia do SIRENE Nunca foi Propor novas Metodologias Para quantificação Porque a gente sabe Que isso Fica a cargo Dos órgãos científicos Das organizações Do próprio setor Que acaba tendo Os seus métodos De cálculo Mas a ideia Naquele momento Era justamente Olhar para tudo Que estava disponível As diferenças Entre quantificação Contabilização E de que forma Que a gente poderia Incorporar isso Na plataforma Em 2021 A gente teve Um ciclo Que era considerando A parte de adesão Verificação E submissão E aqui é importante Pontuar Que apesar de voluntário Essa inserção Dos relatórios No SIRENE Todos esses relatórios Eles precisam Ser verificados Por terceira parte E o porquê disso Eu acho que isso Na verdade Está relacionado Com toda essa discussão Inicial Com a qualidade Dos dados A gente sabe Que tendo Uma iniciativa No âmbito federal A gente não teria Uma equipe Dedicada Que pudesse Olhar no detalhe Abrir as memórias De cálculo E fazer toda Essa avaliação Como o pessoal Da CETESB Já colocou Então para a gente Seria muito importante Que todos os inventários Que estivessem Na plataforma Já fossem verificados Por terceira parte Isso garante A consistência Garante a confiabilidade Dessas informações E principalmente Porque essas informações Elas podem subsidiar As políticas públicas Então Esse ponto da qualidade Para a gente Sempre foi muito importante Desde o início Em 2022 A gente teve início Ao quarto ciclo Que foi exatamente O ciclo de desenvolvimento Da plataforma Propriamente dita E aqui Entrou Toda essa parte De TI De levantamento De requisitos Que assim Para a gente Foi o mundo E algo que demanda Realmente muito tempo Quando a gente Está falando de um sistema Mas que foi Um processo Bastante interessante E a gente aprendeu muito Nessa Nessa ocasião Na época Também A gente já Já estava discutindo Com o CDP Que é uma organização Que faz Essa compilação Das informações E aí também Não só as informações De inventário Eles têm um questionário Que acabam Abrangendo diversas informações De todos os setores E aí pensando mais Na parte dos investimentos E financiamento Mas que também A gente conseguiu Acionar um acordo De cooperação técnica Com eles Para ter acesso A base de dados E ali a gente Começou a perceber Como que essa base Estava distribuída Como que funcionava E isso também Foi extremamente importante Para a equipe De desenvolvimento No final de 2022 A gente fez a submissão Tem um relatório Que fica Um painel Power BI Que fica disponível No Sirene também Onde a gente fez Esse compilado Da base Do CDP E aí colocando Todos os filtros Que a gente já tinha Discutido previamente No Sirene Então todos os relatos Que tinham as emissões De escopo 1 e escopo 2 Os relatos verificados Por terceira parte Então ali vocês conseguem Observar essas informações Isso foi um passo Intermediário Para aquilo que seria O que a gente tinha pensado Enquanto plataforma E aí em 2023 No final do ano passado Na Copa Em Dubai A gente fez o lançamento Da plataforma Então assim Na ocasião A gente já disponibilizou Hoje o site Ele já está disponível A gente estava passando Ainda por uns aspectos De teste de segurança E teste de carga Então a área restrita Ela ainda não estava disponível Mas a nossa ideia E também ainda no final De 2023 Foi Teve a criação De um novo ciclo No âmbito do GT Do CTIBC Que é justamente Para pensar na capacitação E no engajamento Dos atores A gente entende Que a construção Dessa plataforma É óbvio que ela passa Por diversos Aspectos técnicos Discussões Mas essa plataforma Ela só vive Se os atores Submeterem seus inventários Se utilizarem E a gente sabe Que também Não é no lançamento Que ela está pronta Um sistema Ele vai passando Por diversas atualizações Então é isso Que a gente quer Nesse momento Agora em 2024 A gente já está Conversando Em parcerias Com a CNI Com a Fiesp Agora no curto prazo Para justamente Desenvolver Essas ações De capacitação Para começar A receber Esses dados históricos Para que no próximo Semestre A gente dê início Ao recebimento Dessas informações Já num ciclo anual E aí Só para que vocês Tenham ideia De como que foi Essa construção No âmbito Do grupo de trabalho A gente teve Participantes De diversos setores Então cada setor Contribuindo um pouco Com a sua expertise A gente teve Desde os ministérios Que fizeram parte As associações E as empresas Falando Do ponto de vista deles Quais eram os desafios Que precisariam ser enfrentados As secretarias E as agências Subnacionais E aqui Destaco a CETESB E aqui já tinham Seus programas mandatórios E que para a gente Também foi muito importante Ouvir deles Esses principais desafios Além de outras iniciativas Como os bancos E outros atores Que ajudaram bastante A gente nesse processo E aí quais que são As características Do Sirene O Sirene É uma plataforma Voluntária E gratuita A ideia Que exista Uma consolidação Desse banco de dados Que ele seja Consistente No âmbito nacional E considera Também todo o esforço E a experiência Já adquirida Pelas organizações Então como eu falei Desde o início A ideia não era Promover algo novo Ou algo que fosse Muito diferente Dessa experiência Que já estava Sendo implementada Além disso A característica De garantir A qualidade Da informação Por meio Da verificação Por terceira parte E também A possibilidade De integração Com outras bases Com bases De outras iniciativas Então mais para o final Eu vou falar um pouquinho Disso Mas esse é um ponto Que desde o início A gente já tinha pensado Em como integrar Outras bases Para que os atores Não tivessem Esse trabalho De ter que reportar Em várias bases A mesma informação Hoje Da forma Com que está Dentro do Sireno Organizacionais Você pode consultar E exportar Essas informações Em diferentes Extensões Existe uma Arquitetura De tecnologia Da informação Que é robusta E flexível E esse é um ponto Muito importante Apesar de ser Uma Uma base Para receber Essas informações De forma voluntária Desde o início A gente já sabia Que possivelmente Já haveria Esse desdobramento De um mercado Nacional Regulado E a ideia Era que a gente Pudesse construir O Sirene Numa perspectiva De que qualquer Modificação Qualquer ponto Que precisesse Inserir uma informação Nova Ou de repente Uma pergunta nova A gente Enquanto administrador Da plataforma Pudesse fazer isso De forma mais rápida Sem ter que Precisar Entrar um grupo De desenvolvedores Para fazer uma Modificação No código Então esse ponto Para a gente Também foi sempre Muito importante A flexibilidade Da base Além disso É uma plataforma Que é institucionalizada Pelo governo Então a gente Teve uma equipe Que nos ajudou muito É uma fábrica De software Para toda essa parte De levantamento De requisitos Mas hoje Já é uma transferência De toda essa tecnologia Para a RNP Que é a rede nacional De pesquisa Que é No âmbito Do MCTI Que vai fazer Toda a sustentação Dessa Dessa plataforma E qual que é a importância Aqui a gente Destaca alguns pontos De importância Dos sirene Organizacionais Acho que o principal Era padronizar Os procedimentos Do ponto de vista De contabilização Dessas informações E aí Tendo aquilo Como a gente Está aqui Conversando Num âmbito Subnacional Com a CITESB Mas a gente Sabe que tem grupos Espalhados pelo Brasil De produção Que tem plantas Em São Paulo Tem plantas No Rio Tem plantas Em outros estados E que aí Por conta Dessa divergência Entre os órgãos Reguladores Eles precisam Se adequar Para cada um Desses Programas Subnacionais E a ideia Do sirene Era tentar Padronizar isso Então ser uma Plataforma que fosse Simples Para que os grupos Pudessem Submeter As suas informações Além disso O sirene Ele fortalece O sistema De mensuração Relato E verificação O MRV Nacional Para estimular Toda essa Conscientização Das organizações Sobre a coleta De dados E já se preparando Para mercados E cenários De comércio De carbono Estimula Também A redução Das emissões De gases De efeito Estufa E aí Já pensando Em toda essa Parte No momento Que a gente Consegue Gerenciar Essas informações Dentro da Organização A gente Também Já consegue Pensar Em opções E medidas De mitigação Já vislumbrando Os alcances Das metas Para a contribuição Nacionalmente Determinada Do Brasil E subsidiar Os aprimoramentos Tendo em vista Que também O sirene Ele acaba Estando Nesse guarda-chuva Do inventário Nacional A nossa ideia É que o sirene Ele possa Contribuir Com informações E alguns parâmetros Que subsidiem Essa iniciativa De elaboração Do inventário De emissões Do Brasil De uma forma Geral E aí Quais são os requisitos Voltando Mais uma vez Apesar De ser Voluntário A gente Indica Alguns requisitos Para a submissão Dessas informações A princípio Não há Existe uma Ampla cobertura E não existe Definição De lineares Ou setores Ou seja Qualquer organização De qualquer tamanho De qualquer setor Pode submeter Suas informações No sirene O limite Geográfico São aquelas As emissões Que ocorrem Em território Brasileiro O uso Das metodologias São aquelas Internacionalmente Aplicadas E que aí Já existem Todo esse Respaldo A utilização Em âmbito Nacional A gente tem Uma lista Dessas metodologias E caso A metodologia Não esteja Identificada O relator Ele pode Fazer Essa indicação De qualquer Metodologia Específica Que foi utilizada O relato Obrigatório É de escopo 1 e 2 E possuir Como relato Opcional As emissões De escopo 3 Existe A obrigatoriedade Da verificação Por terceira Parte Escuto 1 e 2 E a periodicidade É o relato Anual Sempre pensando Que também A nossa ideia Nunca foi Também gerar Uma pressão Que a gente sabe Por conta Das consultorias E das verificadoras Para que se concentrasse A gente já sabe Que as organizações Possuem já O seu calendário De submissão Seja para CETESB Seja para o GHG Seja para o CDP A nossa ideia Vai ser sempre Se deslocar E ficar como Último Nesse processo Para que toda Essa etapa De organização Das informações Verificação Ocorra Sem nenhuma Influência Da janela De submissão E aí Pensando Especificamente Na plataforma No início A gente Junto com a equipe De desenvolvimento A gente fez Um workshop De design thinking Justamente Para capturar Quais que seriam Os objetivos E como que a gente Ia fazer Essa plataforma Foram estabelecidos Quatro perfis De usuário Então a gente Tem o perfil De administrador Que é aquele Que vai Fazer toda A gestão Da plataforma Existe um perfil De especialista Convidado Que apesar De nesse momento Ele não estar ativo Ele já foi pensado Anteriormente Justamente Já pensando Em possíveis Sinergias Futuras Hoje Toda a informação Que é submetida Via sirene Ela já é Ela vai ficar De forma transparente No portal Mas a gente sabe Que com o decorrer Dos processos Podem ter informações Que possuem Um sigilo Informações confiáveis E aí a gente Vai conseguir De alguma maneira Restringir o acesso Desse especialista Seja Uma agência Subnacional Ou seja Algum ente de governo Para ter acesso Direcionado A essas informações Que não vão ser Publicadas Além disso A gente tem O perfil Do responsável Ou relator Da organização Inventariante Que vai ser Aquele perfil Que vai submeter As informações Na plataforma E a gente Vai ter o usuário Externo Que aqui Seria qualquer Cidadão Que vai ter acesso A área pública Da plataforma E aí Só para que vocês Tenham uma ideia De como que funciona A área pública Então são as informações Gerais E os filtros Eu preparei Um videozinho No final Só para mostrar Como que funciona Mas que aqui Vocês vão Conseguem Vocês conseguem Ter acesso Às informações Filtradas Por escopo Por categoria Setor A submissão Tem uma base De atenção Porque na época Que a gente A gente fez Fez o lançamento Lidada De conteúdo As principais E aí selecionar Dentro dos escopos Dentro dos escopos Esses setores Conforme eu Conforme eu Impelé Então essa é a área Pública Deixo E aqui Aqui é só Informação De contato Caso tem Alguma dúvida Podem Preencher Esses campos E aqui a área restrita, conforme eu falei, atualmente a gente ainda, a gente está nessa etapa de teste de segurança com o GovBR, foi algo que a gente desenvolveu do final do ano passado para esse ano, justamente agora passando para a RNP, para que funcione já no próximo mês. Deixa eu passar, só um minutinho. E aqui dentro dessa organização da Beta Emission, que é um teste, você consegue ver tudo que foi feito até então, verificar quais são os usuários que são vinculados a essa organização e também fazer qualquer tipo de edição nas configurações dessa organização. Então, todas essas informações, elas ficam na área restrita. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como que funciona o preenchimento desse formulário. Então, em adicionar o inventário, vocês conseguem ou baixar esse formulário em Excel e preencher no computador e depois fazer a submissão, ou fazer diretamente na plataforma. Ao colocar o ano de início, para o início dessa submissão, o ano inventariado, aqui também existe essa, para você baixar esse formulário e depois carregar em Excel e aí essas informações já ficariam carregadas. Aqui, só lembrando que algumas informações, elas já vêm pré-carregadas a partir do início que você faz a inserção dessa organização, então o KINAI e algumas outras informações gerais. E aí, nas próximas etapas, é onde você começa realmente a preencher esse formulário, né? Então, aqui, conforme eu tinha comentado com vocês, a gente já deixou algumas perguntas já direcionadas, então são vários steps, vários passos para que vocês possam ir preenchendo com relação à parte mais introdutória, com relação à metodologia que foi utilizada. E aí, vocês podem ir selecionando. A gente teve um contato bastante próximo com o pessoal do CDP e também olhando todo o material do pessoal do GHG, com relação à parte de verificação por terceira parte, para a submissão desse relatório. E aqui, é importante notar que quando a gente pula um passo, que é de obrigatoriedade, ele fica amarelinho e aí, quando você volta para esse passo, tem a indicação de que essa informação, precisa ser preenchida. Então, né? Você vai fazendo, né? Vai pulando todos esses passos e inserindo todas essas informações. A ideia aqui não é que a gente passe um por um, era só para mostrar para vocês terem uma ideia de como que funciona o formulário. E aqui, existe só para... Esse foi o inventário de 2020 que a gente tinha submetido, começado, né? Então, já existe um salvamento automático, né? Se você sai, todas as informações ficam salvas. E aí, só para vocês terem ideia, né? Depois do preenchimento de todas as etapas, no final, né? Lá do escopo 3, vocês conseguem visualizar, né? Pré-visualizar essas informações que foram inseridas. Então, aí, para todos os gases, e aí, tanto a pré-visualização agregada quanto desagregada, e também considerando as informações em CO2 equivalente. Então, conseguem selecionar a métrica e os resultados já são calculados automaticamente, tanto agregado também quanto desagregado por escopo. E aqui, vale a pena, eu vou parar rapidinho, só porque a gente carregou, né? Já algumas métricas, a gente sabe, né? Como o pessoal da CETESB falou no início, que eles utilizam, né? Quer dizer, na verdade, a indicação da utilização do segundo relatório do IPCC. O segundo relatório do IPCC, ele era indicado, né? Para... Nas decisões para as comunicações nacionais. Agora, a gente já está com uma decisão nova, né? As comunicações nacionais, elas vão continuar, mas a gente já tem o que eles chamam de relatório de transparência bienal, que é no âmbito do Acordo de Paris e na estrutura aprimorada de transparência. E já existe uma decisão, né? Decisão 18CMA1, que indica, né? Que seja utilizado o potencial de aquecimento do quinto relatório, ou então os mais recentes, né? Então, a nossa ideia aqui não foi direcionar nenhum tipo de uso, né? Das métricas, mas deixar disponível, caso vocês queiram, né? Visualizar essas informações, vocês podem, ao selecionar a métrica, ter acesso a qualquer um desses resultados. Deixa eu ver... Eu acho que aqui era basicamente isso. Só, eu acho que vale a pena, né? Só, deixa eu parar... Mostrar a área do administrador Para que vocês consigam visualizar, né? Então, depois de submetido esse inventário, Essa seria, né? A área do administrador, então ele teria acesso, né? A todos os inventários submetidos, a todas as organizações E aí o status, né? E o que que é importante no status? O administrador, ele vai conseguir fazer comentários sobre esse formulário. Então, né? Aqui, por exemplo, né? Tem os inventários que já foram aprovados E também aqueles que foram enviados para revisão. E os enviados para revisão, vocês notam aqui que tem uma bolinha amarela? Essas bolinhas, elas indicam, né? Qual que é o comentário. Então, por exemplo, aqui, arquivo inválido. O administrador, ele consegue, né? Ao entrar, fazer uma análise rápida, assim. A ideia é que não seja um controle de qualidade muito específico Que entre no cálculo propriamente dito Mas que algumas informações que a gente sabe que são importantes, né? Para a consistência desse relato, né? Como, por exemplo, identificação, né? Do relatório de verificação por terceira parte Ou alguma outra informação que julgue importante Mas também, principalmente, já vislumbrando A esses aspectos do especialista convidado, né? Esse perfil que também vai conseguir fazer esse tipo de anotação Em cima dos inventários que forem submetidos E aí, passando rapidamente para os próximos passos, né? Em qual momento a gente está? A gente vai iniciar esse processo de mobilização Para orientação de uso, né? Para que haja esse registro dessa área histórica Para que a gente consiga alimentar esse banco de dados Com as informações reais, né? A gente, como eu falei, já está conversando com o pessoal da CEMI Com o pessoal da Fiesp Em breve, muitos de vocês devem receber um convite nesse sentido E para que, né? No próximo semestre, a gente já dê início Ao recebimento dos voluntários Dos relatórios voluntários, né? Com relação ao ano de 2023 E além disso, né? De forma paralela, a gente está explorando sinergias Com outras iniciativas Então, né? A gente conversa com o pessoal dos subnacionais Bancos ou então até entes federais Com a possibilidade da gente fazer algum tipo de integração De ter algum tipo de API, né? Que essas bases que vão conversar Ou então, né? Um acesso restrito de determinado usuário Ou que haja, pelo menos, esse compartilhamento em bloco, né? Porque vocês viram que a gente consegue selecionar Por unidade federativa Então, é pensar de que forma Acho que a gente tem um caminho Bem interessante pela frente Como eu falei, né? Nunca um sistema, ele está 100% pronto Eu acho que a ideia é que O Sirene, ele possa servir como essa plataforma Que seja essa ferramenta, né? Para que o Brasil, de uma forma geral Tanto as organizações Como os tomadores de decisão Possam utilizar Da forma que mais for conveniente, né? E aí, só fechando a apresentação Só agradecendo, né? O apoio dos nossos parceiros Nesse processo que Tanto do ponto de vista de troca de informações Como do ponto de vista de recursos Foram fundamentais Para a execução e o sucesso dessa iniciativa Obrigada Obrigada, Renata Foi ótimo Acho que a gente trazer também O que está acontecendo O que está sendo feito Em âmbito nacional, né? Acho que complementa Os nossos trabalhos Eu acho que chegou uma pergunta Se você tiver um tempinho ainda, Renata Que eu acho que É muito interessante Porque ela possibilita A gente mostrar um pouquinho Das diferenças Das várias plataformas Assim Então Das várias iniciativas, né? Plataformas Então Da FGV Do Sirene Do trabalho que a CTSB faz E daí, Dani Você também me complementa E daí a Renata Contribui com a gente Se o Sirene Pode substituir A necessidade De se tornar membro Do GHG Protocol Para ter os suportes públicos Ou seja Uma alternativa Para não precisar Ser membro De outra Da outra entidade Para ter seus registros públicos E daí Colocando um pouquinho Do lado da CTSB Eu acho que São diferentes Tem diferenças Para a CTSB A gente tem uma lista De atividades Que são obrigadas A enviar Então O Sirene Já é uma iniciativa Voluntária Do governo federal Nesse momento É uma iniciativa Voluntária E a FGV Ela tem Algumas diferenças Também objetivas Mas uma das coisas Ela também não exige Como o Guilherme Apresentou Ele não exige Verificação por terceira parte Então tem várias Diferenças E que eu acho Que assim Não é que uma Substitui a outra A CTSB Que quiser complementar Depois a gente Faça para a Renata Perfeito Vai variar também Do objetivo A participação Do GHG Tem outras Finalidades Não só o repórter A participação De toda a plataforma E tudo mais Então vai variar muito Com o objetivo Da questão Das informações públicas Ou não E o nível De detalhamento Porque os repórteres São emissões Mas os formulários São diferentes E o público Também muda um pouco No caso Da CTSB A nossa intenção É utilizar Acompanhar esses dados Ver efetivamente Como a CTSB Pode ajudar No desenvolvimento Do Estado Para reduzir As emissões E a gente começa Com isso Com monitoramento Então Varia muito Com o objetivo De cada plataforma E o objetivo Do usuário também No caso da CTSB É obrigado Sirene voluntário Verificado E verificado E o GHG É mais abrangente Que ainda precisa Ser verificado Sim, se me permitem Complementar Eu assim Eu acho que Exatamente essa ideia E aí do ponto de vista Do Sirene A ideia nunca foi Substituir qualquer Tipo de iniciativa Mas justamente Ser uma ferramenta Para complementar A gente sabe E aí durante as discussões No âmbito Do grupo de trabalho Que tinham Diversos entes Subnacionais Que eles não tinham Não tinham recurso Não tinha equipe E eles precisavam Ter algum tipo De informação Sobre as organizações Que estavam ali Dentro do seu Território Então a ideia Então a ideia é principalmente Ajudar aquelas Que não tem nada É servir como Uma plataforma Pública E aí vocês Conseguem perceber Que a nossa Tirando nessa parte De verificação Que as informações Elas são muito básicas Que são em termos De emissão E são os mesmos Gases É aquilo que As organizações De alguma maneira Já fazem o reporte Então Eu acho que Essas iniciativas De alguma maneira Elas se complementam E aí tendo O lado da FGV A FGV Ela fornece Toda uma capacitação Específica Com relação A parte de quantificação Existe todo um treinamento Uma equipe Especializada Para isso Notas técnicas Direcionadas Para justamente Acho que Contribuir Nesse processo Que eu acho Que é um processo Que vai acabar Mais cedo Ou mais tarde Quando a gente já Vislumbrar um mercado Regulado Um mercado mandatório Vão vir Algumas diretrizes Que aí a gente Na verdade A nossa ideia Com o Sirene Era que ele Fizesse parte Dessa curva De aprendizado nacional Então Todo mundo Que quiser submeter Que quiser começar A fazer Essa submissão E ver de que forma Que essas informações Elas são imputadas Em algum sistema Teria aquele espaço Ali gratuito Que pudesse utilizar Para construir Essa competência Dentro da organização Obrigada Renata Acho que só Uma última pergunta Você já falou Um pouco A pergunta Se o inventário Se o inventário Via Sirene É obrigatório No âmbito nacional Você já colocou Que é voluntário Mas aí A pessoa me perguntou Se existe alguma previsão De ser obrigatório Não Mas essa é a pergunta Vocês devem estar Acompanhando Toda essa discussão De mercado De carbono Toda essa discussão No congresso Então a gente Daqui do ponto de vista Do MCTI A gente não tem Essa previsão Isso está Em outros níveis Então por enquanto A gente está focando Mais nessa Nessa área Voluntária Obrigada Renata Tem uma última Pergunta E também Junto para a CETES Que é Sobre o Sirene E declarações Submetidas O que for declarado No âmbito do Estado Por exemplo CETES Não irá gerar Duplicidade no Sirene Caso o inventariante Submeta Em ambas plataformas E daí Assim Pela CETES Já posso dizer Que não A gente está fazendo Acompanhamentos Diferentes Não vai gerar Uma duplicidade Na verdade A gente quer Até girar Sinergias Acho que Essa é uma discussão Dos nossos Próximos passos De trabalho Não Exatamente A ideia Não é somar Essas emissões Vamos dizer assim Ter as emissões Do Sirene E somar Naquele banco De dados Da CETES Acho que Quando a gente Iniciar Esse processo De discussão De como Que poderia ser Essa compatibilização Obviamente Do ponto de vista De tecnologia Da informação A gente vai ter Alguns requisitos Específicos Para que não haja Essa duplicidade De informações Então Acho que com relação A isso É bastante simples De ser contornado Ótimo Acho que as principais Questões eram essas Agradeço muito Sua presença Aqui hoje Renata Acho que É uma Assim Eu vejo uma sinergia Uma construção Um conjunto Trabalhos Que vão se somando E acho que Se surgirem Novas perguntas Agora aqui No chat A gente também Pode te encaminhar E acho que A gente vai Assim Contribuindo Para esclarecer O máximo possível E só destacar O que a Renata Também colocou Da qualidade Da informação Nosso principal Objetivo Hoje É Para deixar claro Para todos Tanto da GV Quanto da Sirene Da CETESB O importante É a gente Qualificar Essas informações Então As pessoas Terem conhecimento De como Que pode Onde pode Encontrar uma ferramenta Como Os guias As publicações E como Exatamente Cada report Como que você consegue Cada vez Melhorando mais Porque A gente vai falar Tarde também Da gestão de dados Como Identificar a fonte E coletar Essas informações Adequadas Porque é isso Que vai qualificando As informações Acho que é um pouco isso Agradeço muito Sua participação Renata Dani Não sei se Quer colocar mais Alguma coisinha Renata Desculpa Não, não Era só agradecer Mesmo a oportunidade E falar que a gente Está à disposição Obrigada Obrigada Renata Então acho que Pode falar Era isso que você Quer falar mesmo Pode continuar Eu só queria Agora a gente Faz uma pausa Um intervalo Para o almoço E a gente retorna Duas horas Para ter uma continuação Principalmente dessa parte Da gestão de dados A gente também vai mostrar Como que é o nosso sistema Como que a gente está Publicando essas informações Dando acesso Para a sociedade Dando transparência Das informações Que a gente recebe E no fim A gente vai ter Esse momento De perguntas Agora Nosso trabalho De compilar Aqui as perguntas Para poder responder No período da tarde Obrigada A gente retorna Às duas horas Obrigada